Deixa eu abrir aqui. Fala, gente! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Estamos aqui para fazer a nossa live semanal e hoje com uma convidada ilustre. Essa é a Raquel da Educação Camina. Muitos de vocês já devem ter escutado. Para quem nunca ouviu falar, hoje vocês vão conhecer a Raquel. O tema que a gente decidiu conversar hoje é de uma extrema importância. Que é a real... O tema é a real consequência de cães que frequentam créditos recreativas a longo prazo. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas... Pode falar. Vai, vai! Mas antes, eu gostaria de Raquel que você se apresentasse. Acho que, como eu falei, dificilmente quem está nesse mundo de cachorro, seja porque trabalha ou tutor, dificilmente não deve ter esbarrado algum artigo seu ou algum vídeo seu. Mas queria deixar uma só palavra para você se apresentar para quem possivelmente não te conhece e aí depois a gente tocar o barco aí. Boa noite, minha gente! Eu sou Raquel, da Educação Camina. Eu trabalho com cães há bastante tempo, uma década já. E eu trabalho bastante na esfera comportamental. Eu atendo famílias em casa. Eu já tive um espaço para cães também. E hoje eu foco bastante nesse lado de educar as pessoas. Então, eu tenho o canal do YouTube também, Educação Camina. Vocês veem direto. Eu faço bastante vídeo. E eu acho interessante a gente ter essas discussões, ter essas conversas e falar sobre as coisas que são realmente relevantes e importantes para que as pessoas tenham uma vida bacana com seus cachorros, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais ter informação de valor para que as pessoas entendam o que vem por trás da decisão de ter um cachorro e cada um dos hábitos que a gente traz para ajudar a gente com os cães. Tudo isso faz uma diferença enorme. Eu acho que esse vai ser um tema legal da live de hoje que a gente vai falar bastante sobre isso. Então, é isso. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, entre lá no site Educação Camina. É isso. Eu vou... A gente vai mostrar... Eu vou até mostrar o site para vocês, para quem... Nunca viu o site Educação Camina. Nunca viu o site Educação Camina.org Aqui tem todos os tópicos. Quem é a Raquel? Programa de treinamentos. Uma série de problemas comportamentais que você... Tem artigos. Tem artigos. Tem vídeo do que ela faria, de como trabalhar cada questão. Tem artigos e vídeos de cada equipamento. Então, assim, é um site bem completo. Eu confesso que antes de conhecer a Raquel, eu já assistia mesmo todos os vídeos dela. Já lia os artigos. Porque é de extrema relevância cada tópico que ela coloca. Eu acho que hoje, hoje, na internet, a gente tem pouquíssimas informações relevantes sobre comportamento canino real, sobre ferramentas, artigos reais. A gente encontra tanta porcaria na internet. No site da Raquel, vocês encontram artigos muito relevantes sobre todo esse universo de comportamento canino. E de questões referentes a cães domésticos, problemas comportamentais comportamentais e tudo mais. Além disso, o tema que a gente vai falar hoje também tem muito a ver com o nosso curso de março. O curso de março está chegando, galera. Vamos embora. Eu vou até colocar aqui para vocês verem. Quem quiser mais informação do curso, valores, local, quais dias vão ser. A gente está fazendo, eu já fiz algumas lives também referente ao curso. Mas aqui no site tem todas as informações. www.indogworkshops.com Aí é só vocês acessarem. Aqui tem uma aba de cursos e seminários. E aqui vai ter o Escola para Cães criando a estrutura e rotina do negócio ideal. Todas as informações, todos os topics que a gente, nós três juntos, fizemos algumas reuniões para ver quais eram os temas mais importantes. O que realmente as pessoas precisam saber para montar um negócio. É um curso voltado para quem já trabalha com cães, mas também para quem não tem interesse em abrir um negócio desse, começar da forma correta. Fazer errado, não dar cabeçadas para depois você procurar uma ajuda. Então é um curso bem bacana. Principalmente para quem tem interesse em trabalhar, em ter um espaço próprio. Eu acho que esse curso surgiu muito disso, dessa questão do nosso tema. O que a gente oferece como creche para cães, escola para cães, o que de fato é relevante para esses cachorros que passam o dia com a gente, que passam o dia no espaço com outros cães? O que é relevante? O que a gente tem que construir por trás disso? Então, já entrando... Tem muito a ver com isso. Então já vamos embora no tema. Já vamos para dentro, vamos mergulhar. É isso. Vamos? Vamos, vamos embora. Quer dar boa noite para a galera antes? Deixa eu dar um boa noite aqui, então. Vamos ver quem está aqui. Samara, boa noite. Sérgio, boa noite. Esses três arrasos admiro muito. Ô, Samara, muito obrigado. Obrigada, Samara, obrigada. Boa noite, todos feras. É isso aí. Marcelão, boa noite. É isso. Bora? Bora. Rebenta, você já começou aí, então vamos. Então, na verdade, gente, a gente resolveu falar sobre isso porque nós aqui no Office já conversamos muito sobre isso, né? O quanto que a gente vê aí de proposta de espaços que oferecem recriação para cães, né? E o que de fato acontece no dia a dia desses cães, o que de produtivo isso vai levar para a família, né? A gente se pergunta muito sobre isso, né? Quem são esses animais que a gente está colocando para conviver como se fossem crianças, de repente, sabe? E a gente sabe de tudo que tem por trás, de toda a segurança que envolve você unir cães de hábitos diferentes, de famílias diferentes, de casas diferentes, e o quanto é importante que exista uma transparência para com as famílias, né? E também o respaldo, né? O que que a gente está... A gente passa... Às vezes a gente passa mais tempo com os cachorros aqui, com os cachorros das pessoas do que elas, né? Então, está no nosso papel também dar esse respaldo referente ao comportamento. Está no nosso papel pensar o que que a gente constrói com esses cães aqui que vão refletir na família lá, né? E quando a gente vê... Acho que a palavra é recriação, se a gente for pensar em espaços que oferecem recriação e entretenimento para os cães, né? Eu acho que a gente cai numa vala e de creche para criança, né? Só que a gente está falando de animais predatórios, né? Então, isso acaba ficando um pouco confuso para muita gente. E as pessoas, os tutores, eles têm a boa intenção, né? Do tipo, vou trabalhar, não quero deixar o meu cachorro sozinho, vou colocar ele numa creche. Só que quem está por trás desse trabalho, que somos nós, precisamos assumir a responsabilidade e esclarecer e trabalhar de acordo com a espécie que a gente está colocando ali para conviver no nosso espaço. Qual a responsabilidade que tem por trás de você unir cães de casas diferentes, de famílias diferentes? Sabe? A gente não pode deixar que isso caia na cabeça das famílias como um espaço, como uma creche para crianças, né? E isso se vende muito no mercado. se vende como uma fórmula linda e mágica. Só que a gente sabe que não é assim que funciona quando a gente lida com cães, né? E a gente fica sabendo de uma série de coisas que acontecem, de acidentes, de blá, 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 blá. E quando a gente vai nas redes sociais e vai na internet, a gente não vê isso. A gente vê cães muitas vezes sorrindo, que eu nem sei se eu posso chamar de sorriso, né? Cães agitados, cães compartilhando recurso ali, comida, um monte de coisa, um monte de cenas que podem dar problemas muito sérios ali. E a gente se preocupa com isso. Então, voltando, acho que é um propósito nosso aqui, tanto nosso como o da Raquel, de trazer cada vez mais informações para as pessoas sobre o que é conviver com cachorro. Sabe? Eu acho que tem muita gente que tem cachorro e não tem a total noção do que é conviver com cachorro, do que é incluir cachorro num grupo de cães. Sabe? E acho que, vendo toda essa desinformação que rola na internet, né? Esses locais recreativos, a gente veio aqui refletir um pouco sobre o que é entretenimento e recriação. Será que os cães precisam de entretenimento e recriação? Será que isso faz parte do que eles são como espécie, como animais, né? Sim. É um pouco disso que a gente quer esclarecer. E aí, as consequências a longo prazo. Eu tenho um cão que entra no meu espaço com cinco meses, né? Daqui a um ano, o que eu construí com esse cachorro? Será que foi produtivo? Qual que é a consequência que pode aparecer se esse cachorro passou um ano comigo, a partir dos cinco meses de idade, praticando atividades que levam ele para um estado de agitação muito louco? Ou que é um cachorro que, de repente, reconhecia ali que ele é um cachorro que exige um pouco mais de espaço, é um cachorro mais tímido e ele está ali com outros cães que invadem o espaço dele a longo prazo que isso acarreta na vida desse cachorro, sabe? Quando ele volta para casa. E no final de semana, quem proporciona essa atividade que ele está acostumado a fazer na creche? Será que funciona? Então, são muitas questões, eu acho, né? Bom, como já foi falado aqui em outras lives, a Raquel também defende isso, o nosso trabalho, o nosso papel é ajudar pessoas, é formar essa parceria de trabalhar com os cães em prol de uma modelagem comportamental daquilo que a gente deseja nas nossas vidas, né? Então, a gente cansou de pegar cachorros que as pessoas até tentam manter uma rotina com o cachorro, uma rotina, né? Ela acredita que nesses espaços que elas deixam o cachorro, muitas vezes, desde filhote até adulto, como a Renata falou, com a esperança de que gaste energia, com a esperança de que se torne um cachorro educado, mas, na verdade, é justamente o oposto que acontece nesse espaço, porque ninguém se preocupa com a educação do cachorro, ainda existem pessoas que vendem o serviço de, por exemplo, cachorro cansado é cachorro feliz, cachorro cansado não dá trabalho, só que, na verdade, não é isso, a gente precisa ensinar os cães exatamente aquilo que a gente quer por esse fato é que o nosso meio é de parceria, ou seja, a pessoa, tá bom, vai trabalhar, deixa aqui no bangalô, o que eu posso fazer de positivo, de resultado a longo prazo, de resultado que chegue até a família aqui no meu espaço, naquele período que o cachorro veio, eu não posso devolver um cachorro pior do que ele chegou, sabe? Então, eu acho que é muita responsabilidade quando você abre um espaço, é muito mais do que fotos bonitinhas, é muito mais do que likes, é você, de fato, se preocupar com cada indivíduo que vem no seu espaço, o que você vai fazer, né, nessas maiorias de creche recreativa, por exemplo, tem cão agressivo, tem cão reativo, tem cão inseguro, e eles fazem de uma forma com que, por exemplo, todos são iguais, se nenhum tivesse uma característica diferente, se nenhum tivesse personalidade diferente, a maioria, nenhum cão tem momentos de paz, momentos de que só existia, ou seja, nada é construído, de verdade, nada é construído, é uma forma da gente pegar o cachorro sem bateria e devolver o dono a zero com a bateria, e isso está completamente errado, não é isso, não é isso que vai fazer com que a pessoa se sinta saudável, saudável, tenha uma vida saudável com o cachorro. Então, eu acho que o nosso papel, de fato, é ajudar as famílias, né, e não se ver, por mais que seja um mercado, por mais que a gente sobreviva com isso, por mais que a gente precise do dinheiro, eu acho que é uma questão de você, de fato, querer ajudar as pessoas. Gostar de cães não basta, eu posso gostar de cães e nunca ter um cão na minha casa, por quê? Porque não cabe dentro da minha rotina. Isso é gostar de cão, né, gostar de cachorro. Agora, você falar que gosta de cães, que eles são lindos e maravilhosos, mas, tipo assim, você, muitas vezes, destrói o comportamento do cachorro, um possível comportamento que a gente consiga construir, assim, durante períodos e mais períodos da vida do cachorro, quando o cachorro está... Gente, eu tô falando isso, parece ser, né, botar dedo na ferida das pessoas, mas é a verdade, quem trabalha nesses locais sabe que é uma doideira essas creches, que vira e mexe, rola, arranca rabo, mas isso não vai pra internet, porque o que faz a internet bombar são fotos bonitinhas, então, ninguém fica sabendo disso, mas rola todas as horas. Então, assim, o que de fato você tá botando o seu cachorro no espaço, o que de fato tá construindo? Então, muitas vezes, o cachorro volta pra pessoa, o cachorro já tá começando a ter guarda de recurso, o cachorro tá começando a se tornar mais dominante, o cachorro tá... Isso tudo por quê? Porque ele foi influenciado durante a vida inteira dele nesse espaço. Ele teve que, por conta própria, não tinha ninguém zelando pelo espaço de nenhum indivíduo ali. Ele sempre aprendeu que a jeito de sobreviver no meio daquela muvuca é retendo recurso, é garantindo o seu próprio espaço, porque, de fato, não tem nenhum ser humano ali que está zelando pelo grupo, zelando pela paz do espaço em si, né? E considerando que cada indivíduo é diferente, né? Quando você tá numa creche de criança, você tem, lógico, cada um tem suas características, mas você tá proporcionando atividades pra um grupo ali que se adequa àquilo. Quando a gente fala de cachorro, não. A gente tem características diferentes, a gente não pode ignorar isso, eu não posso ignorar o comportamento de cada indivíduo ali. E aí, você tocou num ponto legal. Poxa, mas parece que a gente tá falando, fazendo essa live com esse tema pra botar o dedo na ferida do negócio dos outros. E com que propriedade? A gente recebe, e a Raquel também, né? A gente atende muitos casos, pessoas, famílias, que não se procuram com problemas graves comportamentais dos cachorros que... E muitas vezes, cachorros que frequentaram durante bom tempo creches recreativas. E ali, se desenvolveu um problema. E esses casos chegam pra gente muitas vezes, e acredito que pra Raquel também. O Tiago já teve uma experiência profissional nesse lugar, então ele tá falando que ele sabe qual que é essa rotina, qual que é esse cotidiano. E aí, eu queria passar a palavra pra Raquel, porque a Raquel também já teve um espaço desses, né? E aí, eu queria que ela contasse pra gente também um pouco dessa experiência, o que que ela acha, o que que ela... É assim, eu acho, gente, que a ideia, né? Na verdade, a ideia das creches, dos parques, das praças, a ideia, na teoria, é muito romântica e bonita. E seria ótimo se essa ideia se materializasse na vida real, mas não é assim. Eu acho que o grande lance, principalmente da... Quando as pessoas focam demais no lado recreativo da coisa, elas esquecem uma coisa super importante que você falou, Renata, que é a espécie que a gente está lidando. Cães são predadores, tá? No momento que a gente esquece desse fator, a gente coloca pra fora da janela todos os riscos que envolvem uma vida com um grupo de cães. Você nem precisa ir pra uma creche pra cachorro pra entender a gravidade desse problema. É só você ver quantas pessoas têm dois ou mais cães dentro da mesma casa e tem a possibilidade de controlar esses cachorros, tá? Eu acho que a ideia da creche pra cachorro, ela surgiu muito mais como uma ideia de negócio favorável, porque as pessoas começaram a ter mais cachorros e as pessoas não modificaram nada ou não planejaram a chegada desse animal e querem encaixar o cachorro numa rotina onde a pessoa trabalha o dia inteiro. Então, é uma terceirização de mão de obra, vamos dizer assim. E se vendeu muito a ideia do cachorro cansado é o cachorro feliz. Mas vamos lá, mesmo que se a gente quisesse aplicar a ideia do cachorro cansado é o cachorro feliz, como que você drena essa energia física desse cachorro? Se você avaliar hoje, não é difícil fazer essa análise, qualquer um de vocês pode fazer isso. Pesquisem 10 creches pra cães. Liguem pra todas elas e perguntem coisas simples. O que é que os cachorros fazem todos os dias? Eu garanto pra vocês que de 10 creches, a maioria, os cachorros não saem daquele espaço. A média que as pessoas fazem é de um cachorro por metro quadrado. Então, você vai ter cães que vão passar de 8 a 10 horas num espaço fechado com cachorros de lugares diferentes, todos constantemente em estado de alerta e agitação. Normalmente, as creches pra cachorro têm um funcionário pra cada 10, 15 cachorros. Ou seja, não existe um trabalho individual feito com cada um desses cachorros de verdade pra que exista um resultado construtivo, pra que esse cachorro possa voltar pra casa melhor do que ele chegou com o Tiago Fago. Então, parece tudo muito bonito, mas na realidade eu já atendi vários cachorros que foram, que iam frequentemente pra creches assim e pioraram demais e tiveram que sair e eram cachorros que eram mais calmos, ficaram extremamente agitados, eram cachorros que não necessariamente tinham problemas com outros cachorros, começaram a ficar reativos, eram cachorros que não tinham problema de possessividade, guarda de recurso e passaram a ter. O que a gente vê hoje no formato desses negócios é uma janela muito pra o que as pessoas acham que querem ver. Ai, que legal, todos os cachorros brincando. Ai, tá calor, mangueira, todos os cachorros brincando de mangueira. Todos os cachorros correndo atrás da bolinha. Parece que é inverso ao que deveria ser. Porque a gente criou tanto esse hábito que hoje é difícil pras pessoas verem um ambiente onde todos os cachorros estão doitados, todos os cachorros estão relaxados, todos os cachorros estão curtindo o solzinho da tarde ou todos estão caminhando juntos. O fato das creches acumularem uma quantidade muito grande de cães faz com que o trabalho individual seja nulo. Logo, o que a creche acaba criando? Esse modelo que a gente tá falando aqui, né? Eles acabam criando o quê? Uma dinâmica insustentável que é não transferível. Ninguém vai fazer isso dentro de casa. Ninguém vai pegar o seu cachorro dentro de casa e vai pendurar um monte de garrafa pet com o petisco saindo pelo chão e pegar coco e espalhar pela casa. Não existe isso. Então, o cachorro que começa a ir pra creche ele começa a entrar numa rotina que é não transferível, ou seja, que o dono não vai conseguir fazer em casa. Então, de cara, você já tem um propósito complicado, que é, não existe um trabalho de parceria. A creche não está ajudando a família do cachorro. E quanto mais longe esses objetivos ficam, mais difícil fica pra esse cachorro se adaptar na casa onde ele tá. eu bato bastante numa tecla nos vídeos que eu faço e é uma coisa que a gente vai falar muito nesse curso também, é vamos pensar na realidade o que que o seu cachorro precisa. Seu cachorro não precisa correr o dia inteiro, ele não precisa ficar alerta o dia inteiro. O que a creche ou qualquer outro serviço, adestramento, passeador, seja o que for, ele tem que vir pra ajudar esse cachorro a se adaptar na vida que ele tem na casa dele. Seja um exercício a mais, uma caminhada, no caso, um passeador. Quem passa, quem tem a oportunidade de passear o dia inteiro com o cachorro de alguém, como o pessoal do Mangalo faz, você tem que aproveitar o dia pra trabalhar no que que você pode contribuir pra essa família que te pagou. Então esse cachorro tá aqui comigo, beleza, vamos trabalhar esse cachorro na guia. Eu quero que esse cachorro saiba caminhar com todos os membros da família da casa dele. Eu quero que esse cachorro saiba sentar do meu lado tranquilo enquanto eu tomo água de coco em algum lugar. Por quê? Porque isso é um programa que a família vai fazer. Eu quero que esse cachorro possa ficar na cozinha comigo enquanto eu cozinho. isso é um programa que esse cachorro vai fazer com a família. Se a gente sempre monta um planejamento muito distante do que a realidade desse cachorro na casa dele, você nunca vai poder transferir o seu trabalho pra família. A família eventualmente vai começar a ter um cachorro cada vez mais difícil de conviver lá, porque muitos desses cachorros passam mais tempo na creche do que na casa. Então a família vai começar cada vez a terceirizar mais. O cachorro vai ter esse quinta, depois ele vai segunda, quarta e sexta, depois ele vai de segunda a sexta, depois ele vai ter que ficar de domingo a domingo na creche. Por quê? Porque a família não aguenta. Você cria cachorros que estão constantemente sendo estimulados. Isso é um outro problema que a gente vê nas creches. Ah, vamos colocar mais coisas, vamos colocar mais brinquedos, vamos colocar mais desafios pros cachorros. menos é mais. É o tema que vocês fizeram na live anterior e eu acho que tá aí uma coisa que vai ser um diamante pra quem quer trabalhar com cães e vai aprender no curso que a gente vai fazer. A gente vai falar muito sobre a simplicidade desse trabalho e a necessidade de trabalhar dentro da simplicidade, tá? O que vocês veem acontecer nas creches pra cachorro, muitas das pessoas, eu vou até, depois a gente vai entrar um pouco nisso, mas esse tipo de serviço, infelizmente, ele nutre um público que vai sempre depender de alguém ou vai delegar pra alguém ou algum lugar a responsabilidade de trabalhar o seu cachorro. E um exemplo disso que eu vou até abrir uma oportunidade pra gente cair nessa outra avenida é as mesmas pessoas que frequentam, que levam os cachorros pra creches pra cães normalmente são pessoas que querem levar o cachorro pro cachorro rodo no sábado ou no parcão no domingo. Porque é fácil você chegar lá com o seu cachorro completamente maluco, tirar o cachorro da guia e deixar o cachorro enlouquecer lá do que você trabalhar no que você realmente tem dificuldade que é caminhar com o seu cachorro na guia. Então, se você pensar na esfera dos profissionais que prestam esse tipo de serviço, será que a gente tá ajudando ou a gente tá prejudicando esse mercado? Até onde a gente tá realmente contribuindo pra que cada um desses cachorros estejam mais bem adaptados nas suas famílias? Quando eu tive o meu espaço pra cães, eu nunca tive mais de 15, 18 cachorros ao mesmo tempo. E eu tinha a mão de obra pra isso. Mas não é uma questão de você encher o seu espaço na sua total capacidade. É o que você pode contribuir pra cada um desses cachorros. Eu acho que esse é o grande ponto. É isso que faz a diferença, né? E aí, se vocês quiserem, vocês podem até pegar um pouco nessa linha. Porque pensando em propósito, de novo, que é um dos pontos que a gente vai falar bastante no curso, é o que você quer de verdade? Qual o propósito da sua empresa? Você tá aqui pra quê? É pra realmente fazer com que cada cachorro dentro dessa família dê certo? Ou você quer oferecer um serviço que a família vai ficar eternamente dependente de você e no final você vai ter um cachorro cada vez pior? Então, será que a gente tá pensando no cachorro de verdade? Ou a gente tá pensando em fazer o nosso negócio se manter vivo que a gente não acha o meio termo? Eu acho que a conversa pode ir muito por aí também se a gente parar pra pensar, né? Eu tava... Você falou do lance do propósito, do seu negócio, que a gente vai falar no curso também. Essa semana eu tava escutando um podcast que não era sobre cachorro, mas era sobre empreendedorismo. E tem um lance muito interessante que se encaixa muito nesse mercado, né? Que é qual a diferença de você ser empreendedor e você criar o negócio porque você tem um propósito ali pra cumprir e não necessariamente aquilo vai... Não é um objetivo financeiro somente, né? E a diferença de você querer se tornar um empresário, né? E crescer o seu negócio como empresa, né? Então, tem uma diferença. Se a gente jogar hoje... É assim, se vocês forem no Google e jogarem lá crédito para cães, as notícias vão aparecer lá. Crédito para cães, fatura, eu não sei o que mais. Crédito para cães, um negócio que fatura sei lá quanto. Cadê? Cadê? Aí, isso vai acontecer. Mas aí, você vai pegar uma pessoa que vai entrar num mercado com o objetivo de abrir uma empresa, um negócio para faturar tanto. Só que você está lidando com algo muito específico que é o que a gente falou, uma espécie predatória que tudo que aquele cachorro faz todos os dias é o que é o treino dele, é o que ele leva para a vida, né? Ou seja, eu preciso me preocupar com o que eu estou fazendo ali todos os dias, que é o estado de... O cachorro está sempre sendo estimulado e fica sempre nessa coisa maluca, né? E aí, eu acho que quem está aí, quem pretende fazer o curso, quem tem interesse nesse mercado, tem que sim pensar em propósito. Quando a gente se torna empreendedora aqui, e a gente abre um negócio como a gente fez com o Bangalô, a gente precisa pensar no nosso propósito. Porque se eu abrir aqui, ah, creche para cães, eu vou sair pegando tudo com o cachorro, cara, beleza, vai entrar 20 cachorros aqui no Bangalô, a gente vai botar o dinheiro no bolso e se embora, postar foto bonita, os donos aparentemente vão estar felizes porque vão ver os cachorros aqui brincando e a gente vai começar a ganhar dinheiro e parece que é um mundo lindo e maravilhoso. Mas o que tem por trás, né? Essa que é a questão. O que você quer? Você quer abrir um negócio para cães com o objetivo de faturar milhões? Talvez você tenha que repensar um pouco, né? E assim, eu vou até fazer um adendo, viu, Renatinha? A galera que pensa assim, muito provavelmente não tem experiência com grupo de cães e não tem a menor ideia do que acontece quando dá errado. E dá errado não é no lado financeiro, não, tá? Dá errado, eu estou falando de acidente dentro desses espaços, que é como você falou, esses acidentes acontecem o tempo inteiro e as pessoas não falam sobre isso. São cães que brigam dentro da creche, normalmente são brigas que acontecem porque os cachorros estão constantemente agitados, tem sempre um cachorro em cima do outro, os cachorros estão sempre disputando a mesma bolinha ou o mesmo pedaço de sei lá o que que eles espalham no chão. Então, as pessoas desses espaços normalmente não estão preparadas para lidar com cenários como esse, elas não não se preparam para que isso não aconteça e essas coisas acabam acontecendo e esses episódios ficam meio escondidos. É grave, gente, tá? Eu não sei... É negligência, né? Eu fiz um monte de vídeo essa semana respondendo uma série de perguntas de pessoas que têm situações desse tipo dentro de casa, dentro da própria casa. Cachorro não tem pena de machucar outro cachorro. ele não pensa duas vezes e se for para ir para cima e se ele tiver que... Se ele tiver de saco cheio para aquele problema terminar e ele ter que matar outro cachorro, ele vai fazer isso. Isso não está restrito a raça nenhuma. Isso pode acontecer de shiuaua dobermans, tá? Então, todo mundo que abre as portas e pensando nessas reportagens, vou faturar sei lá quantos mil por mês e vou deixar todo mundo entrar, boa sorte para vocês, tá? Boa sorte mesmo. Principalmente pensando que vocês não... Esse pessoal não trabalha com protocolo de confinamento, não tem um momento de separação desses cachorros. Uma hora explode e se explode, aí sim, seu negócio cai por água abaixo, tá? E eu acho que... Cara, é um desserviço esse espaço, porque... Você não ensina nada para o cachorro, você, muito pelo contrário, você acaba fazendo com que a família perca o interesse em fazer algo, porque você se diz que faz tudo pelo cachorro e deixa ele 100% cansadão, bem tranquilo, só que quando a pessoa vai perceber o cachorro dela que ela tem na mão, ela não consegue fazer o básico, que é receber uma visita, que é a campainha tocar e o cachorro não dá um show, ou é o cachorro não conseguir ver uma bola na rua e não dar aquele show. Então quando a pessoa for parar para analisar, que é o que acontece, vir e mexe com a gente, ela vai ver que tem algo de errado, só que aí já foram dois anos de vida, de rotineira assim. Então aí a gente vem, cai para nós, e a gente começa a falar tudo que já devia ter feito desde pilhote, que seria tão mais simples, tão mais... Então cabe para nós, que trabalham nessa linha, acabar com a fantasia das pessoas. Então, de verdade, eu acho que é muito mais sério do que pareça, como eu falei, não é gostar de cães, é ter um propósito para cada cachorro que vai no seu espaço. O que eu posso fazer? Se você não sabe, você pode pedir ajuda, você pode fazer curso, vai estudar. Estava falando para a Renata, hoje eu acho, que se a gente parar para analisar, não digo todos, mas a grande maioria, se você for num local desses e conversar com o próprio dono, o dono não sabe sobre comportamento canino. Está entendendo? Ele deve saber quanto que entra por mês, quanto que ele paga de funcionário, ele deve ser mais um administrador do que um comportamentalista. E aí você joga toda a sua carga de confiança para o cara educar seu cachorro. E no final das contas, quando o seu cachorro começa a pedir espaço, porque é tanto o cachorro invadindo o espaço dele que ele começa... Tem cães que aceitam, tem cães que não aceitam e a grande maioria não aceita. E aí quando o cachorro começa a querer reivindicar um pouco mais de espaço, o que eles fazem, ninguém vai te mandar mensagem e falar olha, você tem que fazer isso, aquilo com o seu cachorro para trabalhar assim. Não, eles vão falar infelizmente o seu cachorro não é mais permitido entrar no nosso espaço. Por quê? Porque ele está avançando. O que eu faço? Procuro um adestrador. Tipo assim, como assim? Como assim? Não era aqui que o problema... Eu não queria lhe perguntar para isso, né? A gente já foi, já atendeu inúmeros. Não estou falando de um, cara. Estou falando de inúmeros cães que frequentam esse espaço ou frequentaram. A gente teve um absurdo que a gente chegou e perguntou, mas o cara não te falou nada o que aconteceu. Ele falou, não, ele só falou que o meu cachorro não estava mais apto a estar no espaço. E ele não sabe por quê. Aparentemente, era uma bronquinha aqui, uma bronquinha ali, mas ele não sabe o que aconteceu. Então, ele não pode nem contratar um funcionário, um adestrador, para começar a trabalhar porque ele não sabe o que está acontecendo, porque nem passaram para ele a situação ou como aconteceu. Então, assim, de fato, esses espaços, quando você vê... Me dá a treco de ver, sério, 40 cães pulando numa piscina. Eu não vejo beleza nisso. Eu acho lindo o cachorro nadando. Eu acho maravilhoso, mas eu acho péssimo 40 cães pulando, tá? É porque a gente é profissional. Então, quando a gente vê um vídeo desse, a gente não vê apenas 40 cães pulando na piscina. A gente vê isso como um absurdo e os possíveis problemas, as possíveis faíscas para rolar uma explosão. Então, vira e mente, cara, você vê vídeo de cachorro do lado de fora abocanhando o cachorro que está tentando sair, cachorro que acabou sendo pisoteado na piscina por algum outro e ninguém viu. Então, assim, a chance de não ir afogado é enorme, a chance de ter um problema na pata é enorme. Eu estou falando de piscina. Que nem a Raquel falou, de uma bolinha para 40 cães. O que que... Se você chegar para um dono de creche recreativo e perguntar, moço, por que você faz essa atividade? 40 cães e uma bolinha ou três bolinhas ou quatro bolinhas? Não, é para gastar energia. Só que, na verdade, o que você está ensinando para os cachorros é está aqui o recurso, quem pegar ganha. Quem pegar ganha. Quem pegar ganha. Então, são 40 cães. Vamos disputar todo mundo esse mesmo recurso. Isso aqui é um campeonato quem pegar mais vence. E a pessoa não sabe te dizer isso. Por quê? Porque ela acha lindo jogar bolinha com cães. Eu também acho lindo. Eu jogo com o meu cachorro com o cachorro separado, ponto final, porque eu não quero que em momento algum nenhum cachorro dispute absolutamente nada. Nem carinho, nem atenção, nem espaço, nem bolinha, nem espaço na caminhada eu não quero que eles discutem. Só uma coisa engraçada que aconteceu uma vez comigo é quando eu tinha o meu espaço, teve um cachorro que chegou lá, um Bernese, e ele frequentava uma outra creche antes. E o pessoal da outra creche falou para o dono que ele era um cachorro que tinha algum problema. Eu falei, mas qual é o problema que ele tem? Ah, não, ele tem algum problema cognitivo, porque ele não gosta de brincar com os outros cachorros. aí eu falei assim, tá, né, beleza, peguei o cachorro, o cachorro começou a vir para lá. Um dos cachorros mais tranquilos que eu já tive, ele era um Bernese gigantesco, ele adorava caminhar, eu caminhava duas vezes por dia com ele, ele tomava o sol dele de tarde, e era isso, ele não gostava de confusão. Então, olha só que coisa engraçada, a creche anterior colocou esse cachorro num patamar de quase que um cachorro doente, porque ele não gostava de bagunça. Vejam que coisa antagônica, quando na verdade ele deveria ser um aluno estrela, porra, esse é um cachorro que não me dá trabalho, é um cachorro tranquilo. Qual o problema que o cachorro tinha? Nenhum. Ele simplesmente era um cachorro calmo por natureza, ele gostava muito de caminhar, e ninguém caminhava com ele, e fora isso, ele ficava ali, numa boa, tomava o sol dele da tarde, não enchia o sol de ninguém, tá tudo certo. Então, é de novo, se a gente volta para a esfera da simplicidade, muitas vezes as pessoas que gerenciam esses espaços, como o Tiago falou, não são pessoas que trabalham ou têm experiência nessa área para enxergar isso. E essa visão e esse relato é mais no lado do empresário que não tem a figura do cachorro ideal para pôr nas fotos do que qualquer outra coisa, entendeu? então é muito importante a gente pensar nisso, porque eu atendi também um Australian Shepherd, uma cachorra absolutamente fenomenal de temperamento, maravilhosa, a família dela tirou ela da creche, porque eles falaram para mim, Raquel, essa cachorra massa que você está vendo aqui agora, ficou absolutamente insuportável, a gente não conseguia conviver com ela dentro de casa, como se eu ficasse extremamente agitada, irritada, fazendo todas essas coisas que ela nunca fez de errado, até que a gente finalmente tirou ela de lá, ela voltou a ser a cachorra que ela era antes, então é importante vocês pensarem nisso, para vocês que contratam esse tipo de serviço, procurem saber o porquê das coisas antes, perguntem por que essa atividade acontece, por que isso, por que aquilo, os cães caminham, por que não, aonde ele descansa, investiguem um pouco mais, cara, não é só uma questão de preço, é uma questão que você está procurando como resultado de investimento que você está fazendo num lugar. se é para fazer fanfarra, deixa fazer na sua casa, entendeu? Sem contar que se você for pensar, a gente aqui está todo momento estudando comportamento, buscando informação, lendo, cada caso que você pega é uma experiência nova, você vai aprender, você vai estudar, e na, 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 na. Quando você coloca um espaço com 50 cães, 60 cães, quem que você vai colocar ali para ficar com os cães? Sim. Qual a experiência? Não quero desmerecer o trabalho dessas pessoas, porque essas pessoas estão procurando emprego e estão querendo sobreviver e tudo mais. Mas, assim, e sim, parar para pensar qual é a experiência e a capacitação que essas pessoas estão fazendo para estar nesse espaço, para lidar com esses cães, né? Então, assim, é muito louco você pensar isso, que você pega, quando entrou, quando o Ramonzinho entrou aqui, quem acompanha o Bagalão sabe quem é o Ramonzinho, é o Pitbullzinho, entrou aqui com quatro meses, cara, quatro meses é uma fase tão importante, é onde o cachorro está aprendendo tudo, está conhecendo o mundo, está tendo, né? Vai entrar ali na fase dos seis, sete meses que ele vai começar a testar e tudo mais. A gente tinha uma preocupação tão grande de construir uma coisa com ele ali e aí, por outro lado, chega cachorros para a gente que vem de, que entrou numa creche para cães com quatro meses e agora está com um problema imenso de posse de recurso com a família, sabe? E a pessoa pagou um ano uma mensalidade para isso, para você jogar fora a fase mais importante do seu cachorro, que é dos quatro meses até um ano, sabe? E que muitas vezes pode se tornar irreversível. Então, para mim, é negligência. E aí, a gente estava falando isso porque a gente ficou até meio chateada essa semana, porque a gente ficou vendo um monte de coisa e vendo como é fantasioso, assim, os Instagram. Sabe o que é engraçado, Renatinha? Assim, as pessoas que criaram no início do formato desse negócio, todo mundo vendia muito isso pensando, de novo, na ideia da socialização. Talvez o conceito mais distorcido que a gente tem hoje essa ideia de socialização e todo mundo acredita que para o cachorro ser sociável, ele tem que estar em um ambiente confinado com 50 outros cachorros e deitar e rolar e bagunçar o dia inteiro. Isso simplesmente não é verdade, tá, gente? A maioria dos cães que passam por essa fase dessa maneira são esses os cachorros que se tornam extremamente reativos lá em frente. São cachorros que estão o tempo inteiro praticando disputa, praticando cada um reclamar o seu próprio espaço, como o Tiago falou o tempo inteiro, porque simplesmente não tem ninguém para advogar por esse grupo. Se vocês quisessem voltar para a esfera do cachorro selvagem natural e vocês quiserem assistir qualquer documentário sobre qualquer espécie, isso não existe, tá, na natureza. Isso não existe. Então, vamos falar assim, os bichos iam viver em grupo. Sim, eles iam viver em grupo embaixo de uma estrutura determinada. É assim que a gente acorda. Quando a gente acorda, a gente faz isso, depois a gente faz isso, depois a gente faz isso, depois a gente faz isso. Quem fizer errado, morrem. Exatamente. Isso funciona, tá? Morrem. Não é tomo um não e um spray de água na cara, não. Morrem. Então, você está pronto para recriar isso na sua casa ou você entendeu como é que a coisa funciona? Qualquer grupo de animais na esfera selvagem, juntos, na National Geographic, vocês vão ver isso o tempo inteiro, estão todos deitados juntos em algum lugar. Os leões estão deitados em cima daquela montanha. Os elefões estão migrando para algum lugar. Os macacos estão deitados em algum lugar, sentados em algum lugar. Não tem essa farofa. Não tem, tá? Então, não sei. O que me deixa triste para não falar que me deixa puto é que, assim, 100% livres, 100% soltos. Cara, seu cachorro não passeia. Sabe? Então, eu conhecia no espaço mais de seis, mais de dez cães aonde os cães já estavam há cinco anos indo para o espaço e não passeavam com os tutores, muito menos na creche. Ou seja, fazia cinco anos que esse cachorro não fazia uma atividade física básica. Aí, essa semana, para ter, né, a gente começou a olhar esses espaços, assim, aí eu vi uma pessoa falando assim, que 80% do dia do cachorro tem que ser atividade física. Ela não sabe nem de cachorro, muito menos de matemática, porque 80% de 24 horas é hora pra cacete de atividade. Ninguém, em sã consciência, consegue fazer isso com os cães. Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. E mesmo se fizesse, os cães iam morrer em dois dias, porque não tem. É muito mais do que... Não, não é real. Não é real. Não é real. Não é real. Exatamente. Então, assim, o que me deixa chateado mesmo é que, assim, os tutores não têm obrigação de saber sobre cães, mas pode procurar um pouquinho mais, não é contratar o mais barato, não é contratar o mais próximo da sua casa. Então, o tutor também tem que fazer a sua parte em termos de pesquisar. Mas saber sobre cães é nossa obrigação. Então, a pessoa vai, confia no espaço e bota o cachorro achando que o cachorro vai se tornar mais calmo, vai ser um cachorro mais tranquilo pra conviver. E a verdade não é passada, porque, de fato, durante o período das sete, imagina isso, das sete da manhã às sete da noite o cachorro fica nesse espaço e ele é toda hora estimulado. De manhã é bolinha durante quatro horas, de tarde faz um relaxamento de uma hora e depois do relaxamento faz enriquecimento ambiental. Gente, enriquecimento ambiental é pra zoológico, é pra animal que fica dentro de uma caixa de sapato. Eu adorei você ter falado isso, porque eu quero até pegar esse gancho só pra reflizar isso pras pessoas. Tiago falou uma coisa muito importante. Quem criou a ideia de enriquecimento ambiental criou pensando em animais de cativeiro de zoológico? Por que que eles criaram essas coisas penduradas em coda e aqui e ali? Qualquer um de vocês que mora aqui em São Paulo fundo zoológico de São Paulo vocês vão entender o que eu quero dizer. Os espaços são micro pra... Os dois rinocionantes ficam num espaço onde só dá, literalmente, pra eles darem três, quatro passos. Então o cara tem que criar alguma coisa pro animal não ficar louco, porque senão ele, literalmente, se mutila e se mata ali sozinho. Porque ele nunca mais na vida dele vai sair dali. Cachorro não é assim, tá? Cachorro pode caminhar todo dia. Um cachorro bem educado pode ir com você pra qualquer lugar. Hoje, em São Paulo, você entra em qualquer shopping com cachorro, em qualquer loja. sabe o que é pior, Raquel? Porque, assim, é o que todo mundo quer, mas não é o que todo mundo busca, não é o que todo mundo oferece. Isso me deixa louco, porque ninguém pega um cachorro... Porque a gente já falou em outras lives também, por exemplo, se meu cachorro é bonzinho, top, ele vai ficar sozinho em casa enquanto que eu trabalho e à noite eu faço o passeio e tá tudo certo. Então, quando as pessoas procuram a gente ou esses espaços, não é porque o cachorro tá dando trabalho pra ela e ela precisa de uma ajuda. Então, se essa ajuda não vem, logo a gente atrapalha todo o processo. E quando a gente atrapalha o processo, a gente, de repente, acaba com a vida de um cachorro e acaba com a vida da pessoa, porque ela nunca mais vai querer cães, porque ela teve uma péssima experiência de cães, porque simplesmente ninguém ensinou ela a tratar como cão, a tratar na base da simplicidade. Tá, minha senhora, você quer o quê? Você quer um cachorro cansado? Vamos caminhar e vamos ensinar o place. Senhora, você quer um cachorro pra ir na padaria? Vamos ensinar seu cachorro a ir na padaria com você de uma forma calma. Vamos usar esse equipamento. Não é bolinha, não é enriquecimento ambiental, não é o quanto ele tá cansado que ele vai fazer essas atividades com você. Claro que um cachorro, quando estiver mais cansado, por exemplo, vou levar ele no shopping, vou, faço um passeio antes. Por quê? Porque tem muito estímulo no meu cachorro, pode ser uma série de coisas. Então, ele estar cansado facilita com que eu faça essa atividade. Mas eu não posso querer que meu cachorro se torne um cachorro educado só porque ele tá cansado. Precisa ter educação. É isso aí, você falou uma coisa sensacional. Cansaço não quer dizer bom comportamento. Não quer dizer bom comportamento. E vários cachorros que são bem comportados, e eu não tô advogando pelo não exercício, pelo contrário, eu acho que todos os cachorros deveriam caminhar do jeito certo. Se tem talvez uma das coisas que a maioria dos clientes que mandam cachorros pra creche tem dificuldade de caminhar com o seu cachorro na guia. Então, pra vocês que pensam em formato de negócio, se vocês reduzissem o número de cachorros que vocês tivessem no espaço como esse e pegassem cada um desses cachorros, fizessem um formulário pra entender exatamente qual a dificuldade que esse cachorro tem dentro da casa dele com a família dele, o que é que cada família precisa, num dia, você pode fazer um monte de coisa com esse cachorro. Você pode trabalhar esse cachorro na guia, você pode simular uma série de situações de esfera social, você pode condicionar esse cachorro com o famoso conceito de existir, de estar perto de outros cachorros sem necessariamente interagir, você pode fazer atividades diferentes em grupo, você pode fazer treinos que vão facilitar a vida do cachorro dentro da família dela, é isso que eu acho que uma creche tinha que oferecer, é isso. Sim, até porque, você falou do lance da gente voltar a pensar na socialização, na questão dos cães na natureza, se a gente pensar nessa relação, ela é hierárquica, ela é totalmente hierárquica, tipo assim, a relação do cachorro com o homem, é que virou um lance do cachorro melhor amigo do homem, então parece que é aquela amizade igual a sua amiga, a sua amiga do Tiago, mas na verdade, a relação do cachorro com o homem, ela é hierárquica, ela é assim, então, a gente postou esses dias um vídeo de recursos, se eu tenho 50 cachorros daqui e saio jogando um monte de comida, qual que é a minha relevância nisso? Claro. Zero, né? Como é que esses cachorros estão aprendendo sobre a divisão de recursos? Eles não estão aprendendo, eles precisam, eles necessitam de uma hierarquia, de alguém que coloque a ordem no chiqueiro, e não é, tipo, brigar, não é isso, é construir mesmo essa relação, essa hierarquia para que eles entendam isso de uma forma saudável. Eu acho um absurdo esse lance de você sair jogando um monte de petisco no chão para os cachorros tudo pegando, sabe? O que você está construindo com isso? Você está esperando acontecer a disputa? Você vai esperar acontecer a disputa? para daí você fazer uma coisa? Nessa hora, tem vários cachorros que são expulsos da creche num momento como esse. Aí a pessoa faz uma atividade dessa, o cachorro, o cachorro vai para cima do outro, aí a pessoa fala assim, ó, seu cachorro tem que sair daqui, porque não está apto. Mas assim, será que foi realmente o cachorro que errou? Ou foi você que literalmente criou um cenário para o cachorro falhar? E quantos outros cachorros vão falhar dentro desse cenário? Será que hoje, gente, 2020, com a quantidade de informação que a gente tem disponível hoje a nosso dispor no nosso celular, será que não está na hora de todo mundo repensar esse modelo de negócio? E não é que eu estou dizendo que vocês ficarem pobres, não, tá? Quem faz um formato de negócio mais bem feito, aí sim pode cobrar mais. Que aí sim você tem uma moeda de troca maior. Aí sim você realmente está oferecendo um trabalho de qualidade. Mas é reduzir o número de cachorros e pensar no que você está fazendo ali, tá? Pensar quem é cada um desses cachorros e vamos esquecer, vamos deixar de lado essa fantasia de brincadeira e vamos resolver problemas, tá? O que as pessoas têm com os cachorros hoje são problemas. A gente não tem milhares de cachorros abandonados na rua porque a gente tem uma super população de cachorros, não. A gente tem milhares de cachorros abandonados na rua porque as pessoas não sabem resolver as coisas mais simples do mundo. Pessoas que não conseguem caminhar com o cachorro, não conseguem receber uma visita em casa com o cachorro ou tem um cachorro muito medroso e não sabe lidar com ele e por aí vai, tá? Infelizmente, vários desses cachorros que vocês eventualmente vão ver em grupos de rede social, grupo de doação de Golden, grupo de doação de Border, grupo de doação de sei lá o que mais, pode ter certeza que esses cachorros um dia foram comprados ou adotados por famílias que tinham uma imagem completamente diferente da realidade e esses cachorros perderam a chance pelas coisas mais simples. Fechei em cima da cama, mordei o sofá, comeu a fruteira, comeu o rodapé do banheiro e tchau. Aí todo esse amor vai por água abaixo, tá? Então a gente trabalha com o chão. E a gente já fez, a gente já, a gente fala várias vezes da nossa história no começo do Bangalô, a gente caiu nesse erro, a gente caiu no erro de achar do mundo fantasioso, né? Só que é o que você falou, Raquel, a gente tem tanta informação disponível, gente, não dá pra você querer abrir um espaço, uma empresa, um negócio e não ir se aprofundar pra estudar, pra procurar entender o que tá acontecendo, né? E aí é muito fácil quando você expulsa o cachorro da creche, você fica no seu mundo, na bolha da sua creche, só dos cachorros sociáveis, né? Os cachorros... E você vai se fechando nisso, se fechando nisso. Só que da porta pra fora do seu espaço, o circo tá pegando fogo, né? E aí é o que a gente fala, a gente nunca vai parar de ter trabalho, porque esses cachorros... Não! Só que aí é... Tem trabalho, gente, pra mais de década aí, viu? Só vai dar incêndio. Sim. Eu acho que se... Se não tivesse essa linha de trabalho que a gente faz, Raquel, e tem outras empresas também, mas é muito pouco, é muito pouco. Eu gostaria que todas as creches que se tornassem escolas de verdade para os cães, aí você vai ver o tanto que ia diminuir de cachorro abandonado na rua. Porque é o que a Raquel falou, na hora que comeu a bota nova, vai pra rua. Na hora que comeu o sofá novo, vai pra rua, porque aí não tem amor. Então eu acho que as pessoas estão perdidas, assim, no imediatismo, sabe? Eu não digo assim de resultado comportamental, eu digo assim, eu tava falando com a Renata hoje ainda, que hoje em dia é muito assim, ah, não fica triste, não se prenda nisso, a vida é uma só. Então assim, ah, não se prenda a isso, o cachorro, ah, adoro o cachorro, então é muito vago. Hoje em dia a gente se desfaz muito das coisas que nos incomodam. E não é assim que funciona. Claro que eu não tenho que me prender a uma coisa na minha vida inteira pra sofrer, mas foi uma decisão minha ter um cachorro, foi uma decisão minha botar ele no espaço. Então se hoje eu tô tendo problema, eu preciso assumir a responsabilidade e não me livrar do problema. Então se que seja, vocês que procuram espaço pra deixar seus cães, vasculhem, velho, vá atrás pra saber se realmente tem relevância. Porque se não tiver, a culpa também é sua de ter procurado o espaço permitido, você permitindo o seu cachorro. A escolha final sempre vai ser a sua. Se você matriculou o seu filho nessa escola, você também tem sua parte de culpa. Claro que os profissionais também têm. Mas eles de repente não são só empresários. Você pagou, teve o produto, ponto final. Não teve uma comunicação clara do que você queria, do que você imaginava e do que realmente foi feito. Então, de verdade, se todas as creches de espaço, todo mundo falasse abertamente, esse é um dos motivos. A Raquel foi uma das incentivadoras nossas ao ponto de falar, cara, vocês têm muito conteúdo, vocês têm que colocar isso na internet e é verdade. Hoje eu vejo, eu olho para trás do Bangalô, claro que tem um amadurecimento, se eu tivesse feito live antigamente, você ia falar bosta. Mas, enfim, tem um amadurecimento, mas é necessário. Por quê? Porque o que eu sei precisa ser passado. Não interessa se você só sabe fazer o cachorro dar a patinha. Passa para alguém. Quanto mais engajado a gente estiver com os cães no ponto educativo, vai ser melhor para a sociedade inteira, para todos os cães que estão na rua. Porque, por exemplo, eu tenho um cachorro educado, minha casa é grande, meu tempo tem um legal, por que não ter mais um? Já que eu eduquei um perfeitamente, eu tenho estrutura, tenho canais que eu sigo que tem educação, eu pego para fazer. Então, mais pessoas vão ter. O que está acontecendo hoje é assim, manda para a gente que a gente resolve, sendo que não resolve porra nenhuma, e incentivando as pessoas a pegarem mais um cachorro e mais um cachorro e posta a foto. Eu sou uma das pessoas que eu vejo cães abandonados, me dói meu coração. Eu tenho vontade de pegar todos, mas não pego nenhum. Por quê? Porque não cabe dentro da minha vida. Eu preciso ter uma coisa particular, eu não consigo pensar mais em cachorro quando eu estou até de folga. Então, eu não pego. Mas também não compartilhe, porque isso cai em mãos erradas. As pessoas que querem ter cachorro, que querem fazer acontecer, elas não precisam ver um... Um cachorro sanguentado. É, um cachorro sofrendo ou pessoa postando tempo na internet, ela vai numa ONG, escolhe um e traz para casa. É assim que você pode ajudar, de fato, cães. Eu vi também, Raquel, esses vídeos, um vídeo que você fez essa semana extremamente bacana de uma pessoa que resgatava cães e estava tendo problemas. Por quê? Porque ela deixou emocional falar mais alto e foi pegando cães. Cara, se eu quiser ajudar, se um dia o Bangalô falar, vamos ajudar cães abandonados, sabe como eu faria? Eu pegaria um cachorro abandonado, eu ia deixar ele com a saúde zero, o comportamento zero, eu ia voltar para doar. Doou, beleza, pego mais um, pego mais um, pego mais um. Ah, mas de um em um, de um em um, mas de um em um bem feito. De um em um que não vai voltar para a rua. Então, assim, é muito mais do que falar que quer ajudar, cara, 30 cães no mesmo espaço, 5 cães ou 50 cães numa creche, você pagar para o seu cachorro estar junto com 50 cães, é uma loucura. Não é, me deixa de verdade louco, porque eu já vivi isso, sei do que eu estou falando, não estou aumentando. E, assim, quem paga o preço são os cães. Porque, no máximo, o tutor falar não quer mais pagar essa escola e, no fim das contas, vai fazer o que com o cachorro destruindo a casa? Quer saber? Vamos levar lá para o interior, solta lá, que ele vai ser mais feliz na natureza. Então, aí, lembra que o cachorro é da natureza. Ah, é isso. Vamos deixar aqui no matinho que ele se vira, é cachorro mesmo, mas em todo momento que estava no apartamento ou na casa ou indo para a escola, não era o bebezinho da família. Então, eu acho que amor, amar mesmo, a gente pega e mostra, né? Falar que ama, enfim, não... Eu acho assim, se vocês gostam de cachorro, façam material educativo para educar as pessoas. O segredo está em educar uma sociedade a como viver com cachorros. Enquanto a gente não fizer isso, enquanto a gente ficar jogando confete na gente mesmo e só falar mande para mim, me contrate, eu dou desconto, eu sou adestrador, eu sou foda, você não vai resolver o problema de ninguém, você não vai ressalvar cachorro nenhum, isso vai ficar dentro do seu quadradinho fazendo Deus sabe o quê. Tem milhares de cachorros na rua e tem milhares de cachorros que estão na eminência de ir para a rua esse final de semana, é carnaval, tá? Está cheio de gente que está por aqui, não aguenta mais o cachorro e essas pessoas não vão contar o que elas vão fazer. Elas põem o cachorro dentro do carro, levam lá para a estrada, abrem a porta, soltam e voltam como se nada tivesse acontecido. Então, o alerta é como ajudar as pessoas, vamos educar a sociedade. E eu concordo com o que o Tiago falou, você sabe qualquer coisa, por mais simples que seja, faça um vídeo e bote na internet para as pessoas aprenderem. E para vocês que querem, querem aprender, cara, o que mais tem é material hoje. Há 10 anos atrás não tinha absolutamente nada, você tinha que literalmente bater cabeça para achar alguma coisa de valor. Hoje tem material de sobra. Quem quer procurar serviço para cachorro, estejam atentos, tá, gente? de verdade é o que o Tiago rola com o set. Você falou agora, né, a gente estava falando de cachorro. Há muito tempo atrás, eu e a Renata estavam fazendo caminhada com os cães, acho que era época de férias, tipo dia 10 de janeiro, assim, pós virada do ano e tal. E aí a Renata caminhando, aí a gente estava com o bate, o pudor gigante, que chama atenção danada na rua. Aí a gente passou na frente de um pet shop, aí o cara chegou para a gente, falou, bonito esse cachorro aí. Eu falei, esse é bonito e tal, esse é chique, ele falou, vocês hospedam também? A gente falou, sim, a gente hospeda. Aí ele falou, é comum os caras abandonar cachorro lá? Eu falei, como assim, na porta? Ele falou, não, de hospedar e nunca mais buscar. Eu falei, não, tá louco? Ele falou, não, aqui é normal, a gente já tem até um contato de uma ONG amiga nossa, que depois que passa três dias e o telefone da pessoa desliga, a gente já sabe que o cara abandonou, para você ter uma noção da coisa, de quanto é séria. Então, assim, por isso que a gente quando posta vídeo de correção, vídeo de cachorro na caixa de transporte, porque a gente está cagando, velho, para o que os outros pensam, de verdade, porque a coisa é mais séria do que ver um cachorro na caixa. Você acha brutal um cachorro na caixa, que você não viu o tanto de cachorro abandonado que é por dia. ou as situações de brigas e confusões dentro das creches, não são passadas para o dono. Mas aí eu me pergunto, quando a gente pensa, por que as pessoas gostam tanto de colocar meu cachorro na creche, porque eu gosto de falar que meu cachorro vai para a creche, vai para a escola, e aí, eu uso o conceito da creche como creche de criança para trazer esses clientes para mim, mas imagina só a situação do seu filho brigando na escola e a escola não te fala. Sim. Aconteceu uma, o teu filho está mordendo o amiguinho. Eu acho que a mãe na escola da criança é a primeira a saber, né? Sim. O filho está mordendo o amiguinho. Mas aí não, aí nessa hora a gente lembra que é cachorro, mas a gente esconde isso. é negligência, gente. Eu também. Eu também também. Tranquilo, desculpa. Eu acho que é difícil para as pessoas, na verdade, assim, tem um lado, é como eu falei, se todo mundo que tem hoje um espaço de creche para cachorro entendesse esse conceito e transicionasse esse espaço para uma escola, cara, quanta gente ia se beneficiar. As pessoas que não querem uma escola não querem ajuda. As pessoas que só querem deixar o cachorro com você e trabalhar depois do trabalho por happy hour e tomar cerveja com a galera e voltar e pegar o cachorro 10 horas da noite, essa pessoa não quer ajuda, ela só quer delegar para você a responsabilidade do cachorro que ela escolheu ter. Então agora eu estou botando cada meia no seu pé certo. Nós como profissionais somos muito responsáveis pelo desastre que o mercado de comportamento canino é hoje aqui no Brasil e eu tenho que admitir que é mesmo, tá? Por outro lado, existe um grupo de pessoas que não quer, não está pronto, não sabe o que é, não entende, não quer ter trabalho com o cachorro e acha que o cachorro simplesmente vai aprender tudo sozinho. A gente como profissional pode virar esse jogo como mostrando a realidade todo dia. Eventualmente essas pessoas vão entender que não tem para onde correr e vão ter que fazer a parte delas ou vão ter que abrir mão do cachorro e não ter mais cachorro. Mas eu acho que enquanto a gente não falar essa realidade abertamente vai ser difícil. Quem não sabe, tem muita gente que simplesmente não sabe, mas tem gente que simplesmente não quer, que rejeita esse conceito, ah, eu quero que meu cachorro fique livre, que fique brincando, correndo e acontecendo, mas aí, tá? Na sua casa, aí no Bangalô, não aqui, tá? Não aqui na minha sala. Então, a gente tem que ter o pão nessa hora. Vamos dar uma boa noite aqui para a galera que a gente falou bastante também. Jorge, divulgando a live na minha página no Facebook, boa noite. Ô, Jorge, muito obrigado. Valeu, Jorge. André, boa noite. E aí, galera, ótima noite. só os cachorreiros sexta-feira não. É isso aí, respira, cachorro. Entendeu? Onde está o dono de uma creche recreativa uma hora dessas? Ele deve estar empachando. Entendeu? Olha lá, cachorreiro que é cachorreiro. Hein, Raquel? Onde está o dono de uma creche recreativa uma hora dessas? Deve estar tomando aqui. Ah, no Itaim, tomando uma cervejinha. A gente está aqui, preocupado, entendeu? Quem realmente quer, faz, mostra, fala, é assim que a gente pode mudar a cultura no Brasil. Se não, a gente vai secar gelo o tempo todo. Samara? A dificuldade é encontrar escolas e não creches. Aqui no Sul, não vejo nenhum lugar que tenha o intuito de ensinar e educar. Só um monte de cachorros enlouquecidos juntos pulando uns nos outros. Pois é, essa é uma coisa que a gente sempre fala. A gente escuta muito isso. Ai, podia ter um bangalô aqui na minha cidade, podia ter um bangalô aqui no meu bairro, podia ter um bangalô aqui no meu bairro. Por isso que a gente precisa falar, 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 falar cada vez mais. Gente, se vocês estão trabalhando nessa área, se você já tem um negócio, começou dessa forma que a gente está falando bagunçada, meu, dá para trilhar o caminho de volta. Tem muito espaço para quem está afim de fazer a coisa direito. Tem muito espaço para quem está afim de fazer a coisa direito. A hora é essa. A hora é essa, cara. Se não tem nada, se você é um profissional que está em uma cidade menor, está fora de São Paulo, está no sul, seja onde foi, não tem isso. Então, você vai ser o primeiro, seja você o primeiro. Sim. Fácil. E o mais bacana do nosso ramo é que, assim, a gente... não precisa ter uma indicação para arrumar emprego. Se a gente quiser fazer acontecer, a gente estuda, teórico, teórico, pega o cachorro do vizinho, bota na prática, vê o que funciona e assim vai. Degrau após degrau. Então, basta querer. Basta querer fazer diferente. Ah, mas eu tenho o aluguel. Então, o problema não está no seu... Entendeu? Está no valor do seu aluguel, coisa que também a gente vai falar no curso. Então, assim, não tenha pressa. Eu acho que a grande maioria que tem esses espaços é uma mistura de ansiedade em fazer um negócio mais lindo e maior do mundo e a necessidade, assim, de estar sempre com o ego a flor da pele, sabe? Assim, o espaço é o melhor, o espaço é o que tem mais cães. Quantidade de cães não quer dizer que o cara é o melhor do mundo. Sim. Muito pelo contrário. Como a gente trabalha com cães, a gente sabe, 50 cães por dia, nenhum cachorro é trabalhado infinitamente. Nenhum. E aí você entra naquela bola de neve. Preciso de um espaço grande para receber 50 cães. Meu aluguel vai lá para cima, mas além do aluguel, eu preciso de 10 funcionários. Também vai lá para cima. E aí você vai conseguir fazer a escola para cães de um jeito legal? Não. Você vai cair na vala da creche, porque você vai precisar socar coisa nos cachorros lá para pagar o aluguel. Você vai precisar enfiar cachorro no seu espaço para pagar o aluguel. E você vai ficar aqui, nisso. Eu acho que tem muita gente que abre o espaço pensando em uma coisa e cai nesse lance de precisar colocar cachorro para pagar o aluguel. É engraçado você falar isso, Renatinha. Essa semana, a Júlia e o Josh lá, eles postaram um vídeo, tipo assim, um tour do nosso espaço. Velho, eles moram numa casa do sonho, de frente para um lago, num lugar maravilhoso, uma trilha enorme. Tem um negócio assim, todo mundo sonha como lugar aquele. Aí ela mostrou a sala, ela mostrou a sala onde ficam as caixas de transporte, que é aquele formato de gaiola que eles usam. Devia ter, acho que umas oito caixas ali. E ela falou assim, ó, na verdade, isso aqui nunca está cheio, tá? A gente só tem essa quantidade de caixa, porque são tamanhos diferentes para quando a gente precisar. Olha só, oito caixas de transporte. Ela falou que nunca está nessa rotação. Pois é. E se você tem o trabalho incrível que eles fazem com cada cachorro, aí você vai falar assim, cara, como é que os caras sobrevivem com pouco cachorro? Porque o trabalho é tão bom que cada cachorro tem um, o trabalho que é feito para cada cachorro tem um preço significativo. As pessoas não questionam o preço dela, porque ela mostra o que ela faz com todos os cachorros que passam pelo espaço dela. Não, é. É aquilo, né? É você saber o que você vai construir ali com aquele cachorro. Não vá. A gente, se a gente quisesse encher o bangalô, a gente ia colocar todo mundo que veio procurar a escola de uma vez e sim, né? Mas já teve. A gente já recebeu visitas de pessoas que vieram aqui para conhecer e a pessoa se decepciona porque não tem uma piscina de bolinha. Não tem mesmo. Então a pessoa vai conhecer meu espaço, é um espaço igual o que vocês veem todo dia no Instagram, no YouTube, é um espaço. Não tem piscina, não tem a piscina de bolinha, não tem essas coisas. E várias vezes as pessoas se decepcionam e não vêm porque elas estão procurando uma coisa que a gente não tem. Só que quando a pessoa vem e fica, aí é que você tem o lance do a longo prazo. Aquela pessoa, aquele cachorro que veio procurando um trabalho comportamental que você vai construir com a família, blá, 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 blá. Aquele cachorro vai te dar esse retorno e aí você mostra o trabalho com esse cachorro que aí você vai trazer mais pessoas que estão procurando isso que você tem. Você tem uma coisa primordial, você só traz as pessoas certas se você gosta do que você tem para oferecer e a pessoa gosta. Massa, olha que legal esse trabalho que essa galera faz, eu quero isso para o meu cachorro. Como a gente falou um pouco mais cedo, existem as pessoas, a maioria das pessoas precisam de solução para os seus cães, elas têm um problema e elas precisam de solução, então eu sempre falo que a gente está no mercado de solução de problema. Mas existem pessoas que não acreditam que tem um problema, essa pessoa não vai ser cliente nunca de um serviço significativo, porque na cabeça dela ela não acredita que ela tem um problema, mas ela tem e lá na frente, talvez daqui a um ou dois anos ou quando o cachorro dela realmente morder alguém ou quando o cachorro dela realmente trouxer um prejuízo para ela, aí ela vai falar nossa, realmente eu acho que eu tenho um problema. Enquanto ela não chega lá, esqueça essa pessoa você tem que trabalhar para o que o mercado tem necessidade hoje de verdade e quem gosta de cachorro tem que abrir os olhos para ver o que realmente está acontecendo na vida com esses cães. É muito triste, é muito desesperador para a gente, como o Tiago falou também, quando a gente vê essas cenas rolar no Instagram, a gente sabe o que está acontecendo ali, a gente sabe como aqueles cachorros estão num grau de estresse enorme e é engraçado isso porque muitas dessas pessoas falam não, porque é tudo só positivo e os cachorros estão sempre livres mas assim, olha o grau de estresse que esses cachorros passam são bem estressados é mais saudável isso do que o cachorro relaxar um pouco e acho que cai muito no emocional das pessoas porque você joga para o amor e carinho amor e carinho aqui o seu cachorro vai ter amor e carinho será que o que ele mais precisa é amor e carinho eu peguei um cachorro porque eu amo cachorro eu dou amor e carinho para ele e aí? e quem disse que aquilo ali é amor e carinho como assim? quer dizer que amor e carinho é estresse latido o dia inteiro e confusão o dia inteiro esse amor e carinho não, e assim é difícil as pessoas entenderem quem assiste o Bangalô fala porra, esses cachorros só dormem só relaxam mas é exatamente o que os donos querem cães de boa cães relaxados cara, a partir do momento que o Bangalô descobriu a existência do Place a gente decolou decolou que eu digo não assim a gente masterizou foi algo assim que começou a dar gosto de trabalhar sabe, você vê o ambiente calmo sem tumulto sem, sabe você não fica toda hora atento porque está tudo sob controle está tudo na maior paz do mundo quando a gente não fazia a Place era todo dia aquele estresse que não quantos cachorros vem hoje? não, porque precisa caminhar puta, está chovendo e agora? o que a gente vai fazer na chuva? pois é o que a gente vai fazer na chuva? então está vendo como não alinhar hoje que está chovendo pode deitar todo mundo eu quero que todo mundo durma tipo assim, cara não é assim então, eu falei outro dia nos stories é bom que chove porque força com que a galera faça mais treino passivo do que ir para a rua claro que caminhar é prazeroso maravilhoso para cachorro eu amo passear por mim eu passeava três horas por dia porque a minha rotina não dá se eu passear três horas todos os dias eu não levanto no dia seguinte para trabalhar mas assim de fato trabalhar de uma forma mais passiva não só facilita para quem trabalha e como facilita para os tutores quando o cachorro volta para casa a maior galera não agrada com certeza não agrada inúmeras pessoas devem estar no bangalô e achar que é uma loucura os cachorros dormir ficar de boa o dia inteiro mas é assim que a vida é dos cães é isso que os meus clientes pelo menos querem Tiago eu preciso que meu cachorro fique mais calmo beleza vamos fazer atividade física e treinos passivos entendeu então assim em creche loucura quero que meu cachorro fique calmo mas se o cachorro da hora que pisa aqui dentro até a hora que vai embora está correndo está atrás de algum objeto isso quando não fazem os cachorros de bobinho com aquelas ai não 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 isso é o pior dói ai não é faca no olho isso aí me dá nos nervos não tanto mesmo quando eu vejo isso é pior eu espero teve uma vez eu não eu não sei se foi no curso do Indog uma vez você mostrou pra gente ou se realmente foi na internet o que o cara fez o cara tipo pegou um cachorro acho que era desses bales aí cheio de energia cheio o cachorro não conseguia nem respirar com a boca fechada mais o cachorro vivia com a boca aberta respirando que nem um louco ai o que ele fez ele amarrou uma corda né no cachorro é no final da corda né botou tipo um coelhinho da não 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 eu sei o que é o cachorro se faz em volta do negócio correndo cara pra pegar o que o cara amarrou no final da guia assim de 3 metros isso pra cansar o cachorro pelo amor de Deus cara sabe o que eu acho bizarro eu acho bizarro assim a maioria das pessoas que trabalham em creche tem cachorro boa parte dessas pessoas tem os cachorros delas tá todo mundo tem uma vida sem cachorro uma vida sem cachorro o cara diz assim vai ter uma boa parte sua vida que não vai envolver seu cachorro se a gente usasse o bom senso você nem precisa ser uma pessoa que sabe muito sobre cachorro mas se você usar o bom senso e pensar assim o que que uma família que tem um cachorro dentro de casa até como é que eu posso ajudar uma família que tem um cachorro dentro de casa esse cachorro ser incluso na vida da família porque pode ter certeza que tem um monte de gente que cria cachorro no quintal não é porque acha que o quintal é mais agradável que o cachorro é porque não sabe o que fazer com o cachorro quando abre a porta da frente porque o cachorro não sabe o que fazer dentro de casa tem gente aqui no meu bairro que deixa cachorro na varanda o dia inteiro preso na varanda eu escuto esses cachorros latirem o dia inteiro porque a pessoa não abre a varanda pra dentro porque o cachorro faz isso em casa o cachorro come o sofá o cachorro faz isso faz aquilo então assim vamos pensar em solução se você gosta do cachorro como é que você pode ajudar uma pessoa dessa que tem um cachorro preso na varanda o dia inteiro a trazer esse cachorro pra dentro de casa o que você vai propor pra essa pessoa mais com mais ração espalhada pela casa mais garrafa pete pendurada em corda ou você vai ensinar esse cachorro a ficar quieto na sala pra que a pessoa possa assistir televisão jantar e receber visita enquanto ele tá ali é bom senso gente bom senso tá isso é uma coisa que você falou também em termos de bom senso né por exemplo esses espaços não fazem nenhum filtro de quem é o tutor como eu falei no começo da live todos os cães são considerados iguais com o mesmo nível de energia com a mesma agitação e são tratados iguais então assim uma pessoa que tem sei lá 70 anos e tem um cachorro você acha que essa pessoa quando chegar o final de semana ela vai caminhar com o cachorro dela jogar bolinha o dia inteiro não não vai então o que a gente precisa fazer se hoje chega o cachorro de uma senhora aqui no Bangalô pra gente trabalhar esse cachorro vai ser o cachorro que vai andar numa velocidade zero por hora porque uma senhora caminhando ela não pode andar rápido senão ela cai e a fazer place assim a torto e direito o tempo todo porque é isso que essa senhora precisa a gente que trabalha com cães a gente tem que ter um pouco mais de cabeça aberta né e começar a parar pra pensar um pouco no que a gente tá fazendo naquele exato momento e o que a gente quer atingir e o que a gente quer atingir porque só fazer não adianta tá vendo não é você pegar o cachorro e caminhar tipo assim por que eu tô fazendo caminhado porque eu quero me aproveitar esse momento quero deixar bem claro pra ele como funciona pra que no amanhã então assim tem que parar pra pensar aonde você quer atingir então por exemplo assim eu quero um cachorro de mais calma eu vou fazer um place por que? porque com o place eu consigo trabalhar as distrações de campainha com uma série de coisas por que? porque eu quero que o cachorro não ligue pra nada eu quero que o cachorro que simplesmente exista do meu lado quando eu levantar ele levanta quando eu sentar ele deita então assim é isso que eu quero construir eu acho que hoje a gente acaba não, dá aqui com o resolvo não, uma boa caminhada mas não é nem isso que o cachorro precisa não é isso que ele precisa um cachorro agitado um cachorro ansioso não é caminhada que resolve um trem de cassivos é outro direcionamento então a gente não pode generalizar os cães e achar porque eles andam em matilha quando eles estão na natureza que a gente tem que andar o dia inteiro porque nem eles você acha que os cachorros na natureza ficam andando que nem maluco comendo atrás de petisco fruto é uma sacanagem porque eles as pessoas desses espaços e as pessoas que acreditam nesse serviço taxam o cachorro de burro um ser extremamente inteligente com inúmeras capacidades taxa como burro não, tem que andar o dia inteiro tem que forçar o dia inteiro então assim de fato eu não sei aonde as pessoas querem chegar com isso eu acredito que realmente sejam pessoas ignorantes ignorantes eu digo de estudo não tem conhecimento porque nem eu falei se você chegar para um dono do espaço sei lá para quem quiser contratar creche amanhã chega lá para o dono não fala com o funcionário não fala com o funcionário fala com o dono você vai contratar o cara lá chama o dono para conversar e vê o que ele sabe sobre comportamento canino fala sobre o seu cachorro o seu cachorro assim assim assado como ele pode te ajudar e vê a resposta que ele vai te dar vê a resposta que ele vai te dar e aí você decide se vai querer levar um cachorro mesmo mas eu acho que essas pessoas que tem esses espaços recreativos para cães precisa se perguntar e refletir um pouco mais sobre ah o objetivo do meu negócio é oferecer entretenimento e recriação refletir um pouco mais sobre o que é entretenimento e recriação e se isso cabe na espécie canina ou não eu só eu acho que precisa pensar porque eu acho que as pessoas falam isso com muita tranquilidade ah eu tenho um espaço que oferece recriação e entretenimento para cães só que você está você está num raso muito raso muito raso o que é entretenimento o que é recriação e aonde tudo isso acho que a pergunta chave para todo mundo que tem cachorro é beleza eu vou na creche vou conversar com o dono depois que ele me falar o que ele faz eu tenho que pensar como é que eu aplico isso na minha vida aqui no meu apartamento esse é o lance dá uma boa noite aqui também Jéssica boa noite Jéssica logo vão inaugurar o primeiro parcão aqui vão lá sozinha só para observar vai ser uma sala de aula bem louca não vá com a sua cachorra para filmar Jéssica que aí dá um bom material de análise dá um bom material mesmo cara porque eu acho que esse tipo de material eu nunca fiz porque também é difícil filmar porque os cachorros não param quietos eu já fiz uma vez eu tenho um vídeo é sensacional é sensacional fazer isso porque eu acho que é um bom motivo para a gente filmar e mostrar falando sobre cada cachorro sobre cada detalhe no vídeo porque as pessoas não enxergam de verdade as pessoas acham que linguagem corporal é o cachorro fazer assim com o dente e não é linguagem corporal tem cachorro por exemplo a maioria dos cães que é difícil de se ter que são Chiba Akita são cães que nem nós profissionais conseguimos identificar a linguagem corporal dos cães assim com tanta facilidade que tirar pessoas que levam no parque então cara puta ir no parcão olha se você acredita que cachorro tem que brincar com outros cães e ser feliz da vida o tempo todo vai no parcão e assiste você vai ver que em algum momento vai sair um bochicho e você vai entender o porquê a gente tanto fala que não é para levar cães em parcão não é tipo assim vou levar no parcão por quê? é outra que eu acabei de falar por quê? o que você quer com o parcão? ah socializar cara para de ver quando você vai no restaurante você senta numa sua mesinha come sua janta paga e sai fora isso é socialização você não vai na mesa do vizinho pega batata pita dá um tapa isso não existe isso não existe é o que nem você falou no começo da live Raquel a socialização se perdeu acho que as pessoas precisam usar sabe o que perdeu? porque olha eu vou te falar qualquer dúvida que eu tinha minha avó antigamente falava vai no pai dos burros que é o dicionário hoje em dia ninguém mais usa dicionário então as pessoas acreditam que socialização é isso beleza é isso mas não vai nem no dicionário ler o que é socialização então assim falta mais interesse de tudo as pessoas de fato acham que socialização é o cachorro brincar sendo que a gente não faz isso os cães já não fazem por natureza mesmo mesmo e a gente já não faz porque não gosta então por que querer fazer isso com os cães não faz o menor sentido eu digo já falei outras vezes o santista só tem contato com cães porque eu tenho um negócio de verdade hoje na rua os cães que eu encontro na rua ele não teria contato com nenhum cachorro de se aproximar nenhum cachorro porque a maioria dos cães são loucos e eu não vejo necessidade mas a sociedade mas a espécie precisa socializar sim ele vai socializar comigo com a Renata e com os ambientes que eu frequento ponto final que jeito o cachorro está no seu bairro caminhando onde existem outros cachorros ele já está numa esfera social exatamente já está socializando exatamente mas é que existe aí a confusão do socializar e brincar e as pessoas tem muita dificuldade de tirar o verbo brincar da vida dos cachorros então vai você agora desça na sua calçada e passe a mão em todos os estranhos que passarem vamos ver o que vai acontecer dá um abraço dá um beijo para a pessoa que você nunca viu abraça beija todo mundo é, bem as respostas pois é Michele boa noite como é que está o Chico Michele tudo certo a castração Chicão Chicão Michele é grande hein Michele é grande é um zerão Reinaldo boa noite meu querido Marcelão passeios não existem ele estava falando desses espaços dessas creches que não tem passeio é, não tem passeio então assim você faz diferença o básico cara o básico o cachorro não passeia o cachorro não passeia em dia de chuva pesada dia de frio só esse dia o cachorro não passeia os outros tem que sair para dar rola com o dog não adianta eu não consigo conceber você ter um espaço para cães que os cachorros não vão a principal atividade física que os cachorros fariam se a gente for pensar em natureza já que você está propondo um enriquecimento ambiental para você trazer o que é da natureza do cachorro digamos assim e é isso normalmente que a gente vê as pessoas explicando e você está tirando a caminhada que é a principal atividade que os cachorros fariam que é o enriquecimento ambiental de fato sim então não fecha para mim não fecha é bizarro ô Alex ô Alex amigo nosso obrigado saudades entrou para ver a gente da hora Toninho olha o Toninho Toninho o Santista está com saudade de você quer te ver no curso ele está casado com as orelhas pontadas já já trabalhei em creche realmente precisa de muita atenção precisa mas a atenção que você está dizendo Toninho eu sei que você já conversou sobre isso e assim na verdade você tenta apagar fogo o tempo todo porque a atenção eu também tenho no bangalô hoje hoje eu presto atenção em cada detalhe para que tudo flua maravilhosamente bem a atenção que você está falando é tipo assim cara arregalo o olho porque a qualquer momento fudeu é muito sério é muito mais do que a atenção cara o que essas creches precisam é de um bom planejamento assim geral porque tanto que como a Raquel falou não é só lidar com os cães é lidar com a metodologia que as pessoas estão usando com a planejamento de negócio precisa encher o meu espaço para pagar a conta sendo que na verdade não você precisa ter um replanejamento porque com 10 cães você consegue fazer algo muito melhor e de repente ganhar até muito mais dinheiro do que você ganha com 50 cães é conta você pode manter seu negócio com 10 cachorros e fazer um trabalho incrível e suar a camisa três vezes menos exatamente Sérgio gostaria de saber qual o momento certo mudar as aplicações do era o place que ele queria escrever ali ah tipo entrou quando quando eu passar de place basicão para place com distração cara o cachorro te te ele te dá essa resposta né se eu estou praticando se eu introduzi o place com o cachorro e ele me mostra que ele já entendeu o conceito de estar ali relaxado sem fazer nada eu posso avançar se eu avanço por exemplo eu viro de costas para o cachorro e saio andando e ele saiu do place o que ele me mostra que ele ainda não está que esse não está bem fundamentado ainda que precisa praticar mais e aí você o cachorro vai te dando essa resposta né do que que você precisa aí é o próximo passo o próximo passo qual é o próximo passo que ele já está lá tranquilo eu vou trabalhar a distância se a distância está ok está rolando eu consigo né trabalhar essa distância legal eu vou trabalhar uma distração mas também tem muito do que cada cachorro precisa trabalhar né tem cachorro que precisa que a pessoa um cachorro que tem mais problema com estar longe das pessoas você trabalha você foca muito mais na distância um cachorro que é maluco na bolinha você foca muito mais na distração mas para que isso aconteça você já tem que ter a base construída e fundamentada do place para que o cachorro isso já esteja como um estado de espírito ali e não mais como um exercício só o segredo aí viu Sérgio é consistência tá é você praticar isso o tempo inteiro e assim não é restrito para quem tem um espaço para cair na casa de vocês tá vou para a cozinha levo o cachorro no place põe no place no tapete da cozinha vou cozinhar vou varrer a casa põe o cachorro estacionado na sala vou varrer a casa ah vou assistir televisão põe o cachorro estacionado aqui vou assistir televisão entendeu fazer isso fazer parte do dia a dia do cachorro na vida doméstica várias coisas são distração então se você estiver na cozinha e botar estacionar seu cachorro no place para cozinhar o cheiro da comida é uma puta distração o fato de você estar mexendo em coisas com cheiro diferentes é se você varrer a casa por exemplo a Ema adora comer as coisas que você varre na casa você vai varrer o pó se você deixar ela adora ir lá quando o cara sujeira então aquilo ali é um super exercício de distração para ela varrer a casa com ela ali e assim isso vai acontecer mais e mais vezes então eu acho que assim o distração a gente pode ter uma infinidade de coisas para se trabalhar na distração mas assim aí por exemplo vamos supor que seja o seu cachorro né Sérgio o que o seu cachorro tem a maior dificuldade de ver acontecer e ele ficar parado é essa distração que você tem que alcançar para que ele se torne mais calmo ah de um cliente o que o cliente relata para você ah ele não pode ver uma bolinha então aos poucos você vai introduzindo claro que a distração você já não chega assim como tudo na vida tem que ser um passo de cada vez é rápido o processo a gente fala para ter calma mas a gente vai ganhando é porque a calma que a gente pede é para você não colocar o cachorro no preço achar que está meio maravilhoso levantar e sair porque você vai ficar repetindo esse processo o tempo todo você vai entrar num ciclo vicioso onde o cachorro já sabe que você você virou as costas ele sai então construir as partes as etapas de uma forma bem consistente para que fique bem claro para o cachorro e aos poucos introduzindo a distração ou a distância necessária no caso de cachorros com ansiedade de separação você vai criando distância conforme ele vai te mostrando realmente então assim aqui no Bangalô a gente faz direto assim de um passo para trás é se hoje é um passo para trás tá bom eu vou fazer um passo amanhã eu faço um passo de novo se ele melhorar me mostrar uma melhora eu dou um passo e meio já e assim vai porque eu quero ver resultado entendeu eu sei que o cachorro pode então assim vai sei lá vamos supor cachorro acabou de chegar na sua mão você está trabalhando com ele vai ensinar o place cara dez dias dá para você já fazer um trabalho extremamente consistente de você botar não negociar com o cachorro e é o que a Raquel falou consistência é a chave porque os cães ficam tão de boa no place aqui no Bangalô porque é todo dia o tempo todo que acontece isso é o tempo todo é dentro de casa fora de casa na rua em todos os lugares a Raquel já veio aqui no Bangalô a gente ficou conversando o dia inteiro ela trouxe as cachorras dela que também praticam então o caso você parar para analisar não é o ambiente só é o que você já construiu na cabeça do cachorro ou seja eu fico no place na minha casa eu fico de place dentro de casa eu fico de place no quintal eu fico de place na rua eu fico de place na padaria quando você vai ver seu cachorro está em todos os locais isso de fato é a inclusão que a gente tanto quer é mais do que o place com distração o que você quer no final das contas é ter um cachorro incluso na sua rotina então o place de distração serve para isso não apenas para você fazer uma distração ali para manter um conteúdo e sim algo que você quer chegar no futuro é bem o que eu acabei de falar e é o que eu falo quando você traz o lance do place é esse você tira só do espaço do treino e traz para a rotina do cachorro e da sua rotina dentro da sua casa por que praticar o place? para que eu possa ter um cachorro que frequente o espaço comigo e saiba estar tranquilo também enfim vamos para frente Denis na área Katarine meu cachorro não se atrai muito a brincar com outros cães ele não curte bagunça corri de cães ansiosos zero minutos de eu deixar ele em creches para se estressar ao invés de gastar energia é isso aí a maioria dos cães para te falar bem a verdade sua cachorra não é algo anormal não acredite aqui para você permitir que o circo pegue fogo eu vou ver vários cachorros o Santista é um desses cachorros que se eu permitir ele corrija os excessos de todos os cachorros coisa também que eu não quero que ele faça mas se eu deixar ele os cães à vontade fazer o que quer ele vai ser o primeiro a corrigir o excesso de uma série de cachorros e isso aí futuras brigas cara de verdade seu cachorro não brinca não tem interesse para outros cães massa velho para mim é isso mesmo bora lá o cachorro tem que se dar bem com você e com as suas necessidades com a sua rotina com o seu dia a dia o cachorro é seu o cachorro não é da sociedade então não interessa se meu cachorro não se dá bem com os outros cães eu estou passeando com meu cachorro nenhum cachorro chega perto do Santista de qualquer outra pessoa porque eu não quero o cachorro é meu só eu sei o que eu faço com ele todos os dias para ter um cachorro dentro do meu cotidiano então nenhuma outra pessoa vai falar ah não deixa meu cachorro brincar não porque eu não quero ponto final entendeu ah posso meu cachorro não gosta nossa seu cachorro não gosta pois é meu cachorro não gosta beijo, braço, tchau tá tudo certo é isso aí é isso aí escola canina dog adventure Brasil boa noite pessoas boa noite não são todos os cães que estão aptos a frequentar uma creche daycare e muitas vezes um espaço como esse pode complicar mais o seu cão mas aí eu acho que a gente vai além se a gente pensar por que os cães não estão aptos a frequentar por que é isso aí porque se é um espaço para que os cães possam viver ali de forma saudável por que aquele cachorro não está apto ele não é assim ele deveria conseguir mais se fosse um ambiente bem estruturado nessa ideia entendeu claro que assim cada espaço cada pessoa tem o direito de trabalhar dentro de uma certa limitação então vamos supor eu não me sinto apto a trabalhar com casos sei lá de agressividade com humanos beleza mas aí é você determinando isso porque pensando na creche como uma esfera educativa na escola qual cachorro que não estaria apto vamos partir você trabalha com a maioria dos casos um cachorro ansioso ele está ali para trabalhar a ansiedade um cachorro que puxa na guia está ali para trabalhar ou puxar na guia um cachorro que é agitado constantemente está ali para alcançar a calma então se existe uma estrutura bem organizada e um planejamento para as atividades desses cachorros você pode acomodar qualquer caso aí a limitação vai a partir do que você quer ou o que você não quer não quero caso assim entendeu o Bangalô o Bangalô durante muito tempo a gente não aceitava todos os cães por quê? porque eu não tinha capacidade de resolver a agressão eu não sabia para onde começar eu tinha um medo do cachorro matar outro cachorro aqui então eu me sentia muito inseguro o que eu fiz recusei vários passava para conhecidos que faziam esse trabalho entendeu? não simplesmente abandonava também não, seu cachorro não está apto para o Bangalô porque assim se eu que sou profissional falo que o cachorro não tem jeito eu não sei o que fazer imagina o doutor ele vai falar minha solução é matar esse cachorro ou abandonar porque eu fui procurar um profissional o primeiro profissional fala que não está apto a trabalhar com o meu cachorro então assim a gente direcionava hoje o Bangalô trabalha qualquer tipo de comportamento qualquer um mas de repente por exemplo esse cachorro antes de frequentar o espaço com os outros cães eu preciso trabalhar com ele individual durante tantos dias mas todos os cães mas isso é porque eu consigo hoje não estou falando que todos os espaços tem que fazer dessa forma mas a gente trabalha com cães então pelo menos redirecionar ou direcionar alguém para que possa ajudar essa família porque é para isso que a gente trabalha ajudar a família se eu não posso ajudar a família pelo menos eu indico algum caminho que a pessoa possa dar o próximo passo tem que procurar um outro profissional acho que é mais nessa linha e o parêntese é assim se você pensar que o espaço para cães tem que ter protocolo de confinamento espaços individuais como caixa de transporte você consegue acomodar um caso mais drástico por exemplo tem casos de ansiedade que são super drásticos que é um cachorro que você não pode colocar no meio dos outros cachorros mas se você partir do princípio que a dinâmica da sua escola vai mais para o lado educacional da coisa a prioridade do seu negócio não vai ser ter todos os cachorros juntos o tempo todo você entendeu o que eu quero dizer? então você tem você consegue tranquilamente dividir seu dia para trabalhar com o cachorro que não vai fazer parte do contexto durante um tempo ele vai provavelmente o máximo que ele vai fazer ali é enquanto os outros cachorros estiverem no place você pegar esse cachorro e trabalhar com outras coisas com ele ele vai estar no mesmo ambiente ele não vai interagir com os outros cães talvez ele demore um pouco mais para fazer parte por exemplo da caminhada em grupo ou ele nem faça mas são casos que você consegue trabalhar de forma individual nesse mesmo contexto se você tiver uma estrutura que te permita fazer isso por isso que eu acho que a caixa de transporte é um elemento essencial eu faço até tiveram um exemplo legal que foi o trabalho que vocês fizeram com o Guimba que eu acho bacana falar que esse é um cachorro que vai precisar que iria precisar ficar bastante tempo na caixa de transporte na casa dele então se vocês não tivessem caixa de transporte como é que vocês iam fazer isso? Pois é colocar ele no meio de todo mundo se essa não era a vida que ele ia ter e mais do que como a gente ia fazer é onde o Guimba estaria nesse exato momento porque com certeza na família dele não estaria entendeu? e aí é o que a gente também vai falar muito no curso que eu acho que se liga com você poder quando você trabalha com os cães nesse universo mais educacional mais comportamental você consegue por que a gente não precisa ter 50 cachorros de crédito também? porque eu consigo ampliar a possibilidade de serviços que eu ofereço então eu vou pegar esse cachorro ele não vai estar ali com os cachorros todo dia como os cachorros da escola ficam mas eu vou estar trabalhando com ele igual a Raquel falou num lance separado então eu consigo se eu trabalho num espaço que não é essa loucura de cachorro muito louco correndo crendoido eu consigo oferecer mais serviços voltados do lado comportamental eu tenho sete cachorros frequentando a escola então eu dou conta de pegar um cachorro e trabalhar só a parte comportamental separada é um outro serviço que a gente está falando de outra outra forma de formular o valor desse serviço também então é por isso que quando a gente vai para a história comportamental a gente consegue ampliar o nosso ramo de serviços totalmente Renatinha é isso aí então esse tipo de venda crânica é feita para agradar a Manza é bem simples é a falta de conhecimento dos empresários é imensa mas o comércio é gigante com certeza é o que acaba movendo as pessoas eu vejo algo bonitinho acredito naquilo não vou me informar se aquilo é verdade ou não é confortável é os famosos fake news resumimos a live tchau ai 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 gente vai enriquecer o que está pobre ele falou a gente estava falando de enriquecimento também ai gente olha o Deus a filosofia que eu vendo e com adestrado e com livre você seu cumprimento conectado é isso aí quanto mais o seu cachorro quanto mais educado o seu cachorro for mais incluso ele vai ser na sua vida e o conceito de educado não está restrito a quantos comandos o seu cachorro vai performar mas a habilidade que ele tem de fazer parte da sua vida eu acho que esse é o grande lance exatamente ah não isso aqui já foi desculpa ah não isso aqui pode sim ser bem estruturado mas e tocado por pessoa que realmente entende cachorro e espaço benefício totalmente e a gente tem mais é que fazer mesmo esses espaços acontecer as pessoas precisam ter pessoas que querem ajudar elas que querem passar conteúdo bacana mesmo por isso que a gente sempre fala e a Raquel sempre falou pra gente também de cara faça vídeos produza conteúdo massa informe as pessoas ah o cara não vai mais me procurar vai o cara vai te procurar sim eu não perdi um cliente desde o primeiro vídeo que eu fiz muito pelo contrário me apareceu muito mais cliente por quê? porque eu ensino a pessoa a fazer ela tenta ela não consegue ela me procura é assim que funciona ela tenta não consegue ela me procura se ela conseguir sucesso ela vai me agradecer pra sempre é pra isso que estamos aqui pra ajudar pessoas então assim faça vídeos cara não tenha medo que nem eu falei se você sabe fazer um cachorro como ensinar ela a sentar faça vídeo vai ter alguém interessado vai ter alguém que vai gostar e alguém que vai te contratar então assim a pessoa vai te contratar por quê? porque ela viu o que você está ensinando ela então ela já gostou imagina o que você pode ensinar pro cachorro dela agora quando a gente fala que o mundo é maravilha ninguém sabe o que você está ensinando ou que você está tipo ou que você está dizem enfim Marcelão enriquecimento mental e pra quem tem preguiça de passear é verdade não vamos julgar porque assim porque a gente falou em cães em animais que vivem em cativeiro é extremamente útil isso sabe mas assim porque o seu brindinho não vai sair dali nunca você consegue passear com o leão por exemplo se conseguir passear com o leão nem o leão ia precisar de enriquecimento ambiental porque ele já teria feito na caminhada né então assim eu acho que enriquecimento pode ajudar mas assim se você faz enriquecimento com o seu cachorro ambiental com o seu cachorro é sinal que o seu cachorro não passeia entendeu então não vai ser o enriquecimento ambiental que vai ajudar o seu dog ele vai simplesmente ser uma parcela mínima ali do dia dele mas vai ficar nisso seu cachorro vai manter todos os problemas comportamentais de tédio estresse enclausuramento tudo mais entendeu é isso enriquecimento ambiental serve pra isso mas é importante mas é importante muito importante saber se as pessoas que estão lá dentro tocando a estrutura realmente sabe sobre o que estão fazendo e praticando no dia a dia é isso que a gente falou um pouco antes na live a dica para os tutores que vão procurar um espaço é essa vá converse com o dono veja o quanto essa pessoa está capacitada sabe entende sobre o comportamento o que as pessoas que estão lá estão fazendo propondo e o que ele te indica para o seu próprio cachorro não dá ninguém fecha serviço do bangalô porque gostou do bangalô antes de fechar qualquer coisa me manda um e-mail faz favor que eu vou te mandar todos os valores todos os serviços como funciona um questionário depois a gente faz uma consulta para te conhecer porque de repente seu cachorro não precisa estar na escola você não precisa gastar dinheiro se sentir obrigado em manter no bangalô porque você acha que é o melhor para ele de repente não de repente um ajuste você faz comprar uma caixa de transporte de repente já muda a sua vida você compra uma frontcola já faz com que seu cachorro caminhe mais vezes ao longo do dia de uma forma estruturada e os problemas que eram gerados pela falta de estrutura na caminhada se torna mais tranquilos de se lidar e você acaba conseguindo levar numa melhora então assim não é o que o cliente quer o cliente não entende de cães ele tem um cachorro com problema ele procura a gente para a solução e solução não é aquilo que ele viu simplesmente eu tenho mais opções cabe a nós realmente falar o que cada cachorro precisa ter o entendimento do que cada cachorro precisa e direcionar para o melhor serviço eu acho isso às vezes as pessoas procuram a gente para colocar o cachorro na escola e dependendo do que a gente vê no questionário a gente faz uma consulta antes sim colocar direto na escola eu acho que é isso o que você acha Raquel? eu acho que é assim não tem muitos dos casos isso acontece muito comigo também às vezes a pessoa fala assim ah Raquel eu quero marcar tantas sessões com você eu falo calma deixa eu ver a situação primeiro é como você falou às vezes é uma pessoa que tem um cachorro tranquilo simplesmente tem dificuldade de andar com o cachorro na guia às vezes é um cachorro que tem comportamento destrutivo em casa e a caixa de transporte ajuda eu tento fazer o máximo que eu posso num atendimento só eu quero que a pessoa esteja preparada para tocar essa relação com o cachorro dela sem precisar de mim eu estou aqui para ajudar mas eu acho que o grande sucesso da gente nesse mercado é ensinar a pessoa então eu não quero que a pessoa diga cara ah eu quero fechar com você um monte de coisa calma eu sempre faço assim depois da primeira consulta eu quero que você pratique isso uma semana e me fale como é que você está aonde você está tendo dúvida aonde você está tendo mais dificuldade mas eu quero que a pessoa faça parte dela não adianta entendeu para eu chegar lá e andar com o cachorro dela para mim é fácil eu posso fazer isso agora mas eu quero que você faça então eu vou lá ensinar você a fazer então parece muitas vezes às vezes pensa que como vocês falaram o cachorro precisa ir para a escola às vezes não precisa às vezes ele pode ficar tranquilamente vivendo com você são pequenos ajustes que a pessoa às vezes precisa fazer dentro da rotina aí entra na esfera pessoal porque é mudar hábito entra um pouco mais de dedicação depois que você volta do trabalho ou quando você faz algumas outras coisas mas cara é isso que vai fazer a diferença você quer fazer uma grana sem necessidade ou você quer fazer você mesmo exatamente gente enriquecimento ambiental não é algo ruim sem 8 nem 80 mas também não pode ser usado para substituir passeio né o que a galera está fazendo hoje é meu cão está estressado vou dar um congue exatamente eu não tenho problema com enriquecimento ambiental eu só não faço porque eu tenho certeza absoluta que os cães que vêm aqui no Bangalô não precisam disso eles já fazem enriquecimento ambiental na rua que é pisando na grama na terra farejando a plantinha tudo mais então para mim esse enriquecimento ambiental é muito mais valioso do que qualquer um que eu faça num gelinho por exemplo entendeu eu prefiro as coisas as coisas que eu faço com os cachorros de forma mais natural mesmo caminhada apenas existir porque era o que eles fariam na natureza eu acho que o problema do enriquecimento ambiental como ele está sendo vendido hoje em dia dentro inclusive muito dentro das creches de novo você tirar a tua responsabilidade de educação do cachorro de resolver a situação de fazer a caminhada e colocar num negócio que te falaram que ali resolve dá uma garrafinha pet para ele aí que ele fica 10 minutinhos distraído que resolve eu acho que é aí que está virando a coisa que não está sendo não está sendo não está sendo legal está banalizado de uma forma que é aquilo né tudo gente ter um cachorro uma pessoa que nem uma pessoa que passa 14 horas por dia fora de casa essa pessoa não tem condições de ter um cachorro por exemplo vamos dizer assim né então assim hoje em dia parece que todo mundo pode ter cachorro que é fácil então eu vou ter um cachorro aí eu terceirizo o pré-creche a questão da atividade do cachorro e aí em casa eu dou lá um enriquecimento ambiental porque dizem que faz bem que o cachorro ou para receber visita ou vou receber visita eu dou lá um negocinho para o cachorro então a gente está sempre achando soluções fáceis e práticas de tapear aquele comportamento ali eu vou dar minha opinião aqui eu já fiz um vídeo sobre esse assunto há um tempo atrás eu acho que as pessoas nem sabem o que é enriquecimento ambiental ser bem franca todo mundo tem um conceito diferente em relação a isso tem pessoas que acham que enriquecimento ambiental é botar amarrar uma garrafa pet no teto com um monte de ração que vai pro chão tem gente que acha que enriquecimento ambiental é espalhar um monte de congue recheado pela casa cada pessoa tem um conceito em relação a isso mas eu acho que no frigir dos ovos as pessoas esperam que o enriquecimento ambiental seja um momento de distração para o cachorro seja um momento para o cachorro engajar com alguma coisa que não é você seja com congue uma garrafa pet ou seja lá um balde de alguma coisa eu eu acho que as pessoas usam isso para como Renata falou para não ter que lidar com a situação específica por exemplo eu já vi pessoas aconselharem uma pessoa que fez uma pergunta em relação ao cachorro que mordia as visitas quando as visitas levantavam para ir embora quando chegavam na casa da pessoa e eu já vi alguns profissionais darem essa resposta enriquecimento ambiental o que você quer dizer com isso? o meu cachorro eu tenho uma visita aqui o cachorro está sentado aqui a minha visita levanta para ir embora o cachorro vai atacar a pessoa eu vou fazer o que? eu vou oferecer alguma coisa que ele gosta? então assim estou recompensando um comportamento negativo eu nunca usei nada dessas coisas com os meus cachorros mas por exemplo a gente vai como vocês já foram comigo nesse natural que tem aqui perto de casa eu vou lá tomar água de coco quando termina o coco eu parto o coco e dou para a Ema ela come ela raspa a carminha e come o coco farela aquilo ali ponto você não fez o enriquecimento ambiental você deu o coco para a sua cachorra eu dei o coco para ela não enriquecer o restaurante eu dei a água que ela tomou ela comeu a carninha do coco e mastigou aquilo ali beleza isso é enriquecimento ela está no ambiente social aqui em casa eu dou muita coisa eu compro osso de fêmur suíno rótula de boi traqueia de boi orelha de carneiro que eu deixo para elas roerem de vez em quando é mais uma coisa para degustarem não, mas se você for pensar isso como enriquecimento ambiental o que é enriquecimento eu acho que toda discussão tem que as pessoas tem que entender do que elas estão falando do que você está falando enriquecimento ambiental é o que o que você quer dizer com isso cada um tem um conceito por isso que eu acho que é complicado outra coisa que a gente vê quando a pessoa coloca isso como alternativa de solução de problemas de comportamento você quer encher sua casa de coisa pendurada no teto beleza mas não imagine que isso vai ser uma solução para um problema de comportamento negativo que o seu cachorro tem e o adendo final é para muitos cachorros isso é você pegar um cachorro que provavelmente estaria dormindo só que agora ele vai ficar procurando alguma coisa para fazer porque você está estimulando o ambiente não é isso que enriqueceu o ambiente você não estimula deixa o ambiente mais atraente então tem que pensar no que você quer no final um exemplo disso que a gente vê muito também é quando o cachorro a gente vê pessoas recomendando o cachorro não sabe ficar sozinho em casa ah, daí você espalha pela casa inteira então você vai sair para trabalhar antes de sair você espalha pela casa inteira um monte de cong de negócio para o cachorro passar o dia inteiro ali porque aí ele vai você vai enriquecer o ambiente o cachorro vai ficar ali procurando as coisas e não vai sei lá destruir a casa não vai latir blá 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 o que você está fazendo você está mascarando um lance que pode ser uma ansiedade de separação que é um problema seríssimo do cachorro não conseguir estar sozinho está mascarando dessa forma enriquecendo o ambiente isso a gente volta lá para aquela questão dos cativeiros dos animais que vivem em cativeiro e olha quantos casos você já não ouviu e eu já ouvi também de gente que espalha até filé mignon pela casa e o cachorro come o sofá assim mesmo e o sofá é mais gostoso para o cachorro você está solucionando o problema você está fazendo o seu processo você está fazendo exatamente o que o mercado quer que você gaste milhões e não resolve o seu problema por quê? porque o ano que vem vai sair um cong novo e você vai comprar é isso é assim que funciona é isso mesmo também é é chato mas é fato é isso Michele falou para quem é tutor e quer um trabalho sério com o seu cachorro sofre por carência de um serviço diferenciado infelizmente a maioria das creches vêm somente o entretenimento e não o trabalho de relevância gente seguinte a Michele é uma tutora então para todos vocês profissionais que trabalham com comportamento canino escutem esse relato e façam a diferença seja onde vocês trabalham cara porque tem pessoas interessadas em espaços que realmente se preocupam com a educação dos cães e muitas vezes não tem então assim e tem muita gente trabalhando hoje se você botar no Google tanto de creche que existe é absurdo mas escola mesmo no lado educativo é raro então assim devia ser ao contrário né para justamente facilitar e ajudar as pessoas que realmente quer Michele é uma tutora aí que está é Michele é dono de cachorro sabe uma coisa que eu acho engraçada é assim a gente vê principalmente nos cursos quando vem pessoas que trabalham com cachorros todas as pessoas que trabalham com grupos de cães tem a mesma reclamação o dia é puxado as pessoas estão exaustas é complicado todo mundo está sempre apagando fogueira vocês podem fazer diferente tá gente vocês podem fazer diferente eu acho que o motivo pelo qual a maioria das pessoas que tem creche hoje não transicionam para o modelo de escola é de novo o medo é medo do julgamento alheio é medo de perder cliente é medo de achar que as pessoas não vão gostar tanto do que elas estão oferecendo mas essas pessoas não estão contentes com o que elas fazem quem já trabalhou dentro desse mercado de creche já transitou ali dentro sabe o grau de frustração dos funcionários que ficam ali o dia inteiro tendo que correr atrás dos cachorros sempre um passo para trás da próxima urgência que pode acontecer quando na verdade esses ambientes podiam ser muito mais saudáveis até para os funcionários Raquel o Bangalô nasceu assim eu trabalhava no espaço que eu falei Jesus amado eu preciso sair daqui e montar meu próprio negócio não dá Bangalô surgiu a partir daí a partir daí eu comecei com a Renata a falar cara não vou aguentar é tipo assim daqui 10 anos você se vê nesse espaço sabe não tem condições se você primeiro fazer essa pergunta para o dono do espaço nem ele vai conseguir te responder que sim porque ele não vê a hora de ganhar encher o bolso de dinheiro vender assim passa-se o ponto mas foda-se os cachorros foda-se os clientes quem acreditou em mim quem não acreditou um abraço já ganhou dinheiro não quero mais esse inferno é a verdade mas nunca isso vai para a internet nunca isso vai acontecer o relato dos funcionários desses espaços é desesperador essas pessoas chegam em casa com o ouvido doendo e tem cachorro que late o dia inteiro são coisas assim que deixam as pessoas loucas então eu não sei porquê você vê como essa coisa do julgamento e da esfera de opinião pública afeta as pessoas né por que que a gente está tão preocupado com o que as pessoas vão achar por que que é mais importante para você vender uma imagem fantasiosa do que fazer um trabalho direito e ter uma vida mais saudável na mesma velocidade que abre creche aqui em São Paulo fecha pode prestar atenção sim essas creches não duram muito mesmo as pessoas não aguentam não aguentam é uma vida injusta cara é uma loucura eu já trabalhei olha deixa eu te falar eu vivo no céu mesmo eu faço acontecer trabalho de domingo a domingo antes eu trabalhava de segunda a sexta mas assim ah não dá gente não dá e assim isso nunca vai para a internet na internet vai estar as fotos do cachorro rindo até aqui entendeu é a vida enfim Francinaldo boa noite a todos que maravilha ter esse trio valeu pessoal adoro você muito obrigado estamos juntos infelizmente é difícil de achar informações corretas sobre lidar com seu cão em casa fiz muita coisa errada até achar informações corretas eu também Lótus não sei seu nome Lótus eu acredito que seja seu cachorro mas a gente também cara por isso que a Raquel o Bangalô no começo quando a gente não sabia nada de nada que a gente queria fazer interação o tempo todo a gente começou a assistir as lives da Raquel então assim foi de extrema importância porque veio a verdade assim tipo num caminhão Volvo sem freio pular a corda caralho e aí assim que a gente falava cara tudo que a Raquel era muito era demais cara eu assistia as lives e ela falava de um cachorro e falava olá Renan é fulano de tal exatamente isso fulano de tal olá agora ela tá falando de tal e a gente é né filho da puta precisa mexer essa gana e aí assim a gente viu a necessidade de mudar por quê? porque teve uma pessoa que foi e fez acontecer por isso que a gente fala de todos os profissionais mostrar o trabalho cara gente isso é muito sério isso salva vidas de pessoas isso salva relacionamentos de pessoas os cães das pessoas uma sociedade uma briga de vizinhos informação cara a gente recebe e repassa recebe e repassa você trabalha com cães e sabe algo que deu certo funcionou e você fala pros outros cara solta isso não cobra nem tudo nessa vida tem que ser cobrado nem tudo nessa vida tem que ser cobrado lembre do ditado é tudo o que você recebe você começa oferecendo o que você tem pra oferecer exatamente e aí você te dá o retorno então qualquer coisa que você sabe velho vamos supor que vocês discordem de tudo que a gente tá falando aqui ah eu tenho outro jeito massa mostra filme e ponha lá na internet ponha no canal do youtube ponha no instagram mostre ninguém sabe tudo mas se você tiver alguma coisa que você sabe mostre cara o mundo vai se beneficiar se você gosta de cachorro você quer que os cachorros se beneficiem mostre aí põe um vídeo ó isso aqui que eu fiz deu super certo massa com outras pessoas podem ficar pode funcionar pra elas também exatamente eu acho que hoje a gente precisa profissionais que estão assistindo essa live façam conteúdo informem as pessoas porque as pessoas eu vejo sim todos os profissionais eles querem colocar coisa na internet porque lógico que todo mundo precisa divulgar o seu trabalho pra 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 aparecer cliente só que a gente precisa entender que o que vai trazer clientes o que vai fazer o seu trabalho ser bem sucedido é a sociedade estar informada sobre a verdadeira realidade dos cães entendeu então não adianta eu fazer um conteúdo no instagram com foco em só fazer publicidade pro bungalow em só deixa eu fazer uma coisa pra agradar as pessoas e ver se elas me contratam porque parece que isso vai trazer resultado mas não vai o que te vai de fato te trazer os clientes que você tanto precisa é quando a gente tiver uma população uma sociedade informada do que tem por trás dos cachorros dentro de casa ou dos cachorros num espaço num parcão ou o que tem por trás dos cachorros dentro de uma creche é isso que vai fazer o seu trabalho pra frente enquanto a informação não chegar nas pessoas como a live da Raquel chegou na gente a gente nem estaria aqui a gente nem estaria aqui é porque a gente não se conhecia não conhecia vocês Raquel no dia que a gente se conheceu no curso do Indog foi muito engraçado porque quando a gente viu o nosso Indog a gente falou ah mano sério óbvio que a gente vai fazer né vou conhecer a Raquel velho e tal é um dia que a gente ficou ali né com coquezinho porque a gente caralho a mulher é grande pra porra achei que ela era mais grandinha é tipo assim ídolo sério foi algo que eu olhei e falei caralho a mulher mesmo velho aí sim sabe isso me deu mó ânimo velho eu fiquei muito feliz de te conhecer mas agora quem tinha amigo né então é um negócio engraçado porque assim o impacto que você tem eu acho que vídeo é uma coisa que eu falo tanto sobre isso há anos com as pessoas façam vídeo eu falo isso porque eu aprendo muita coisa em vídeo eu acompanho um monte de outros profissionais que eu acho massa às vezes eu fico até altas horas da madrugada vendo vídeo de várias pessoas diferentes eu pego vejo de novo vejo de novo vejo de novo e eu falo assim cara como é que eu posso fazer isso igual aqui e assim tenha uma coisa na cabeça eu aconselho pra vocês tá não esperem que o canal do youtube de vocês seja super popular a gente não tá falando de um assunto popular a gente não tá falando de uma coisa que todo mundo quer ouvir a gente não vai ser estrela influencer ou sei lá como todo mundo quer falar mas você vai ter um nicho de mercado que você vai atender se você realmente quer mudar o cenário pros cachorros olha eu gosto muito de cachorro eu dedico mais de 11 anos da minha vida a cachorro me parte o coração ver os cachorros na rua eu quero fazer minha parte mas eu não posso encher meu apartamento com 30 cachorros o que eu posso fazer ajudar as pessoas que tem cachorro hoje ou que estão pensando em ter cachorro o que fazer com eles vocês acham que não é fácil e é um tempo dedicado que você tem de sentar e fazer vídeo de sentar e fazer 2, 3 vídeos por dia ou 5, 6 vídeos por semana ou como a gente tá aqui na nossa sexta-feira fazendo uma live pra isso mas é isso que o mercado precisa se você tem um propósito de verdade nessa profissão você tem que ter uma janela de tempo pra instruir as pessoas meu site é talvez o maior site a nível de volume na esfera de comportamento por quê? porque tudo que eu descubro que eu acho interessante eu posto lá tudo então o site ficou enorme porque eu quero ter uma referência de tudo até eu não tô preocupada quando eu publico um artigo novo enquanto as pessoas vão ver eu tô preocupada em ter aquela informação marcada ali que eu não quero esquecer onde eu achei eu quero saber que ela tá lá se amanhã eu tiver que voltar pra procurar tá lá e eu compartilho o vídeo de milhares de outros profissionais de outras pessoas que não me pagam nada pra isso e às vezes nem sabem quem eu sou mas eu quero que a informação se propague que vai pra frente é só assim que a gente vai conseguir só assim que a gente vai mudar cara só assim que a gente vai mudar eu sei que tem profissionais muito legais aqui no Brasil mas parem com essa mania de ficar dentro de grupinho de whatsapp fechado tricotando quem precisa de vocês não são só os outros adestradores quem precisa de vocês são os donos dos cachorros essas pessoas essa informação tem que sair desses grupinhos de panelinha e começar a aparecer faça um canal cara a única coisa que você precisa pra montar um canal do youtube é um celular só pega o seu celular e grave você já tem é tudo grátis o celular você já tem e o youtube é de graça vão também isso faz uma diferença enorme pra vocês enorme Eliette boa noite vamos ver ouvir vocês Eliette boa noite Celcinho parabéns por essa parceria de vocês só temos a ganhar é isso aí todo mundo todo mundo ganha não sei se vocês já falaram sobre mas como vocês apresentam o E-Color e a Prong Celcinho tem vídeo com isso não tem? tem a gente fez vídeo essa semana sobre isso tanto no canal do youtube do Bangalô como no canal do youtube da Raquel Educação Canina tem vídeos e mais vídeos de como produzir de trabalhos tem uma coisa que a gente faz é introduzir a E-Color mas eu acho ele tá perguntando como a gente apresenta pra clientes né? é pra clientes que tu tá perguntando? ah ele perguntou pra cliente pra clientes ah pra clientes desculpa é na verdade assim meus vídeos são as minhas maiores apresentações e ao vivo eu só faço acontecer pra que ela consiga também fazer acontecer e ela simplesmente falar onde compra isso eu acho que os vídeos a Raquel deu essa dica pra gente e a gente fez e realmente faz muito sentido quando a gente começa a fazer esses vídeos de introdução de o E-Color e o cliente procura a gente a gente já manda depois que a gente vê o questionário a gente sabe onde que a gente vai trabalhar com ele a gente já manda os vídeos pra ele ter antes dele vir aqui na consulta ele já tá enterado no assunto Raquel faz isso e ela passou essa dica pra gente e funciona muito quando o cliente chega aqui vamos supor que ele nem não tenha assistido os vídeos a gente faz aqui o Tiago normalmente eu já mostrei isso o Tiago bota nele a gente mostra ali não tem muito mistério não é apresentar aquilo que você vê nos vídeos é o que a gente faz com a pessoa aqui ao Rio também com a diferença de que quando a pessoa vê aquilo funcionando na mão dela no cachorro dela aí muda o jogo entendeu? e não tem um cliente que sai falando não quero não tem amanhã a gente vai fazer uma aula de introdução de E-Color com o cliente e assim se eu não falasse sobre isso na minha rede social não mostrasse ficasse apenas no WhatsApp falando que o equipamento é maravilhoso assim como a Raquel falou ele não teria ele não viria aqui amanhã por quê? porque ele não ia saber que eu faço esse tipo de trabalho né? então o falar sobre tudo sobre qualquer treino sobre qualquer equipamento não é pra gente mostrar que a gente só tá falando não é isso é pra mostrar para as pessoas que tem opções tem forma de se fazer e eu sei se você quer me ajuda entra em contato comigo que a gente faz junto isso entendeu? a Akira que é uma cachorra que tá hospedada aqui com a gente ela não faz aula com a gente ela não frequenta a escola ela só vem pra fazer hospedagem mesmo mas por que que ela vem pra cá? porque a tutora dela já faz já fez um trabalho de e-color com ela ela usa e-color e aí ela sabe que a Akira estando hospedada aqui é o único lugar que a gente vai vai trabalhar isso da forma correta com ela então olha acreditem numa coisa mostrar você não vai precisar se preocupar em apresentar a ideia do equipamento ou até ou a ou a ou empurrar pro caso pra pessoa possivelmente aceitar ou não a implementação desse equipamento no treino se você falar sobre ele todos os dias organicamente no seu site no seu canal do YouTube no seu Instagram no seu Facebook se todos os dias você mostrar os cachorros trabalhando com esses equipamentos as respostas que você conquista no treinamento com um equipamento desse o que você vai ter é simplesmente uma pessoa que vai beleza adorei essa ideia eu não tenho na consulta você me mostra é a única coisa que vai restar pra você fazer essa apresentação ao vivo se a sua pergunta tinha sido no sentido de eu vou atender um cliente e eu vejo que essa possibilidade pode servir mas o cara não sabe nada sobre o ProColor e ele chamou você mesmo assim existe um gap aí de como ele chegou até você o que ele viu sobre você e por que ele não viu nada sobre o ProColor no seu perfil profissional e eu falo isso às vezes pras pessoas eu bato isso na tecla de todos os cursos eu falo isso pra todo mundo que me pergunta e tem gente que tem medo ah mais isso ah mais aquilo eu vou falar uma coisa pra vocês o preconceito o medo e a polêmica ela é muito maior dentro do grupo de adestradores do que em qualquer outro lugar por isso que eu não quero que saiam desses grupinhos de WhatsApp fechados vocês vão ficar com a cabeça poluída tá se você pensar em fazer toda semana vamos supor se você tem um cachorro seu como eu tenho tenho três cachorros Tiago ainda tem cachorro use no seu cachorro mostre o seu cachorro todo dia com o equipamento fale porque que você transicionou fale o que é aquilo aonde aquilo te ajudou se a pessoa que acompanha você no Instagram no Facebook no Youtube no seu site seja onde for ela constantemente vê você trabalhando com essa ferramenta não tem polêmica envolvida e mais uma ferramenta exatamente e outro a partir do momento que você mostra com o seu cachorro no seu dia a dia que nem você falou de uma forma orgânica que não é que você faz uma produção não você usa o tempo todo então você fala sobre ele da forma mais natural possível você não vai ter que falar sobre o equipamento porque a pessoa já viu como você trabalha e ela quer que aconteça com o cachorro dela exatamente o que acontece com o seu ou seja ela já entendeu que todos esses equipamentos já fazem parte do processo a gente já teve pessoas que ligou pra gente mandou mensagem querendo fazer de orçamento pra planos de treino intensivo que é um pouco mais caro então tem que ser algo mais planejado pras pessoas e a pessoa perguntou eu nem sei quem é a pessoa perguntou mas aí no caso é mais fácil já ter a prong e o colar eletrônico pra funcionar comigo na minha mão entendeu e eu nem sei quem é eu nem falei pra ela comprar ela já sabe que a gente usa que a melhor forma de você trabalhar inúmeros comportamentos é com esses equipamentos na nossa visão e aí ela procurou a gente falou quer dizer já ia vir uma pessoa aqui comigo que ela já é tipo assim já comprei tudo agora me ensina a fazer acontecer porque aí eu acho que eu acho que o melhor conselho que eu posso dar pra todo mundo que é profissional da área que tá descobrindo essas ferramentas agora vocês estão testando e experimentando como elas fazem diferença comprem pra vocês usem no cachorro de vocês todos os dias é isso que vai fazer você ficar familiar com essa ideia e quando você começar a publicar seu conteúdo eles sempre essas ferramentas vão fazer parte do que você faz todo dia todos os vídeos que eu faço que eu tô andando na rua fazendo qualquer coisa com minhas cachorras elas estão com essa ferramenta pra jogar então não é uma coisa fora da realidade ah eu só vou usar quando o caso for extremo não elas usam todo dia exatamente dentro fora de casa é organicamente significa isso gente tipo o tempo todo eu vou na padaria na cachorro tá com esse equipamento ela tá na praça com esse equipamento ela tá trabalhando em casa play tá com esse equipamento porque é isso que eu uso o tempo todo não é só as vezes quando eu pego um cachorro mais agitado que eu uso não é o tempo todo qualquer cachorro que entrar aqui vai usar é isso que vai fazer a diferença eu acho e fale não tenha medo de falar exatamente a última mensagem que a gente vai ler aqui Carlos querido boa noite sou muito fã da professora Raquel acompanho o trabalho do Bangalô obrigado Carlos eu também sou muito fã da professora Raquel eu também sou muito fã eu também sou muito fã muito gentil eu digo que a vida real do cão é diferente da vida real da vida real entre aspas eu acho que é bem por aí se você tem outros métodos tem outra visão aí ele complementa tem que dar a cara a tapa tem que dar a cara a tapa é isso aí eu acredito que vocês tem uma vertente um método de trabalho e ensino que de fato resolve mas nem todo mundo tem essa habilidade de ver e fazer isso é uma coisa que exige bem mais na minha opinião é isso aí Carlos concordo completamente eu também principalmente com a parte de que se você usa outro método mostre e faça não é uma coisa do tipo eu não acredito no seu método cada um vai trabalhar do jeito que acha ele tem que trabalhar e a ideia é que você informe o que você faz e mostre como você faz e porque dá certo é acho que isso também gente acho que é isso né ou tem mais Lodos falou a minha microprong pra minha Fox Paulistinha chega semana que vem aí sim aí sim aí sim mas é isso gente vamos né chega que já deu duas horas todo mundo com manhã Ruanzinho tinha aparecido Ruan eu vi você aí é que às vezes não aparece Ruanzinho ele botou o comentário que às vezes os comentários não aparecem agora mas amanhã você existe também e vai no Spotify também então pode ouvir o podcast é a nova moda é live é live podcast agora Raquel Zera muito obrigado por você ter cedido esse tempo aí pra gente imagina que é um pouco nervoso né uma mulher tão assim maravilhosa no nosso canal a honra é minha de estrear como convidada nesse canal aqui tinha que ser você né quem mais seria Raquel quem mais né estrear a oportunidade aqui do Bangalô muito obrigado muito obrigado muito obrigado a todo mundo que participou dessa live hoje foi uma live bem bacana de bastante pessoas interagiram é exatamente isso que a gente quer tá ninguém tá querendo falar que a gente é certo dando razão mas a gente não tem medo de falar a nossa opinião e querer ajudar as pessoas a gente precisa falar como já foi tudo conversado aqui na live certo informação é isso pra quem não assistiu a live aí vai ficar no YouTube depois a gente vai botar no podcast também pra vocês irem trabalhando pegando aquele trânsito básico ouvindo a gente é melhor que a gente no podcast boa noite é isso gente muito obrigado beijo boa sexta-feira bom final de semana valeu valeu galera beijos